Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 435. Eu sou Rafael Arinelli e se existe banda de um homem só, descobrimos o filme de um homem só. Eu sou Edu Sácia e não diga alô, diga como vai Galisteu. Eu sou o Caio Giacchino e eu não tô nem aí se o original é melhor. Boa, boa. Eu sou o Daniel Cury e eu tive bastante dificuldade pra ver esse filme porque eu tava sem tempo, eu tava ocupado. E já subimos o Carlos Alberto com menos de 5 minutos de programa, é isso. Pois é, olha só meus amigos, pois é, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 435 pra bater um papo sobre O Culpado. O filme que está aí na Netflix, né, estreou aí recentemente, que traz aí Jake Gyllenhaal fazendo novamente uma parceria com Anthony Fulco. A gente vai falar um pouco sobre o filme. E é óbvio, né, você que já acompanha o Cinemação sabe que aqui vamos dar spoiler. Então você que não viu o filme, não quer pegar spoiler e tal, pula esse podcast. Agora, se você não se importa muito com spoiler, quer saber do que se trata o filme, onde foi que a gente viu ali, né, que ele tem pontos fortes, pontos fracos e tal. Aí você fica aqui com a gente e vai ter bastante coisa pra falar. Mas esse filme vale a pena não ter spoiler, né, tipo... É, é o melhor, é o melhor. Vale a pena ver o filme antes, é muito melhor, gente. Esse filme precisa ser visto na surpresa, né, pelo amor de Deus. Exato, a experiência vai ser melhor, é isso aí. E pra bater esse papo hoje aqui, a gente tem uma estreia e a gente trouxe um veterano. Olha aí, trouxemos pessoas aqui diferentes, mas com o mesmo nível, né, de importância, pessoas muito legais aqui pra gente. Edu, bem-vindo novamente ao podcast do Cinemação. Edu que veio lá do Logado, o cara que tem o próprio podcast, né, um talk show dele mesmo. E que toca lá o Logado. Então, seja bem-vindo novamente aqui, Eduzinho. Menino, graças a Deus estamos aí de volta, né, mantendo minha coroa de mais participações. É sobre isso. É sobre manter a hegemonia, é sobre manter a liderança. É isso aí. É sobre ser Lewis Hamilton, do podcast Cinemação. Vai tomar aí, né, menino. Como a gente sempre fala, todo domingo, Logadinho, né, inclusive essa semana vai ser o Logadinho 300, então... Expectativa alta, hein. Coisas preparadas estão, não posso falar o tema que senão perde a graça. Pois é. Mas, domingo, Logadinho 300 aí no ar. E nessa ser show tá parado, menino, porque eu tenho feito umas lives aí com o povo, né, tenho visto muita coisa das pautas tudo, então deu uma pausa, mas ele vai voltar. Acredito que vai pro final do ano. É, mas deu a pausa no momento certo, porque tinha falado de Velozes e Furiosos e aleatoriedades. Aí pausou. Aí então já pausou no auge, certo? Sim, chegamos aí a franquia já. Pois é, e agora vai vir com podcast 300? Nossa, eu tô super ansioso, Eduzinho, pra ver o que vocês vão produzir. Olha, vai ser de cair o cu da bunda, só isso que eu tô dizendo pra vocês. Vai ser pra quebrar a expectativa, né, as expectativas são sempre baixas, mas puta merda. Não, não, imagina, imagina. Vai ser bom, vai ser bom. Ó, já fica então, você que tá aí ouvindo a gente, já fica esperto aí, né, pra ir lá acompanhar esse episódio. Domingo agora, você tá ouvindo o podcast do Cinemação na sexta. Domingo agora tem episódio especial do Logado, fica esperto lá. E a gente tem aqui também a nossa estreia, né, o Caio tá vindo aqui pela primeira vez. Caio, seja bem-vindo ao podcast do Cinemação. Muito obrigado por aceitar o convite, por vir aqui, né, conversar com a gente. E fala também do seu projeto, né, o Caio é crítico também. Entra lá no Sessão Comentada. Fala um pouco do seu projeto, o que você tá fazendo de bom aí por essa internet, pra quem não te conhece, tá te conhecendo agora. Pô, eu que agradeço o convite, fiquei felizão pelo convite aí. Parabéns pelo podcast pra vocês também, muito legal. É muito difícil chegar onde vocês chegam, de tantas edições assim. É verdade. É, pra quem produz conteúdo sabe que é difícil. É difícil. Eu tô há um tempo já na internet falando de cinema. Eu faço críticas de filme toda semana no YouTube, no Sessão Comentada. De filmes, de séries também. Séries nem tanto, mas eu tento falar do que eu consigo. Eu preciso cobrir os filmes. E também tem um perfil no Instagram, que é arroba Caio da Aquino. Que lá eu troco mais ideia com o pessoal sobre os assuntos que estão em alta e tal. É mais pra mostrar meu dia-a-dia e tal, mas também pra falar de cinema. É, tem muita coisa legal lá, né? Você faz umas análises bem legais lá também. Sim, é. Umas análises mais rápidas, assim, né? No formato do Instagram. Então, quem quiser assistir o conteúdo mais longo é no YouTube. Quem quiser assistir um conteúdo mais curtinho é no Instagram. Boa, demais, demais. Cara, que demais, que demais ter duas pessoas aqui sensacionais. Então, vamos bater esse papo, né? Sobre o culpado. Vamos conversar sem culpa, tá? Ah, aqui sobre o filme, então, você já tá avisado sobre spoiler e tal. Então, vamos bater esse papo sobre o culpado logo depois do Panorama. Panorama, 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 Panorama. Momento de lembrar você, né? Que acompanha o podcast do Cinemação. Que esse podcast aqui, ele não está assolto aí, né? Pelos agregadores de podcast. Muito pelo contrário. A gente tem um site que tem muita coisa bacana lá, que é o cinemação.com. Inclusive, né, fica já a dica pra você acessar lá. E você vai ver, por exemplo, que já saiu a crítica do Sem Tempo pra Morrer, né? O filme novo do 007. Tem também lá o trailer do novo Esqueceram de Mim. Pois é, você sabia que vai ter o novo Esqueceram de Mim? Tá lá, já tem trailer. Vai sair no Disney+. E tem mais outras coisas muito legais lá. Tem outros podcasts, tem críticas, tem análises, tem muita coisa bacana que você pode explorar dentro do nosso site. Que, inclusive, tá com cara nova, né? Então, o nosso site agora tá todo redesenhado, todo bonitão lá. Tá super rápido, otimizado. Justamente pra acomodar melhor você que quer encontrar um site com bom conteúdo. Então, vai lá e visita o cinemação.com. Agora, se você só gosta de podcast, então fica uma dica pra você, pra você adicionar esse nosso podcast aqui na sua plataforma de áudio preferida, né? Vale a pena você seguir a gente no Spotify. Inclusive, agora o Spotify, ele tem um sininho do lado ali, como no YouTube, né? Então, você aperta no sininho e aí você recebe uma notificação quando sai um episódio novo. Então, fica mais fácil ainda. Agora, se você só quiser, você pode só seguir a gente. Quando você seguir, todo o episódio novo vai aparecer lá pra você dentro do Spotify. Assim como você pode também assinar o podcast do Cinemação na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no CastBox e favoritar no Deezer. Todas essas são maneiras pra você receber notificação sempre que tiver um episódio novo. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de mandar o seu comentário pro nosso e-mail contato arroba cinemação.com ou no post desse podcast, lá no nosso site que eu falei pra vocês agora há pouco, você vai encontrar um espaço lá próprio pra comentário. E aí é muito legal que você entra, comenta e se tiver outra pessoa que comentou, você pode comentar o comentário da pessoa e aí fica aquela galera comentando e a gente expande ainda mais as discussões que a gente tem dentro dos podcasts. A gente expande pra área de comentários e você pode fazer parte disso. É o seu feedback que traz pra gente a noção de que se a gente tá fazendo um conteúdo de qualidade ou não. Então, é por isso que é muito importante você mandar seu comentário pra gente. E também fica um convite aqui, né? Se você gosta do conteúdo do Cinemação, se você acha que a gente tá fazendo um bom trabalho, acessa o cinemação.com barra contribua. Lá dentro você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte e aí você pode decidir em qual você quer apoiar o Cinemação. Lá dentro você também vai ver os planos que a gente oferece e o que você recebe em troca disso, além de saber também quais são as nossas metas, o que a gente pretende fazer com cada valor que a gente arrecada. Então, é um espaço muito legal, muito democrático, que você pode ir lá e ajudar, principalmente se você gosta do nosso conteúdo. Quer ajudar de forma unitária? Não tem problema. A gente oferece pra todo mundo o Pix do Cinemação. E a chave Pix é o nosso e-mail, contato arroba cinemação.com. É só você colocar essa chave Pix lá, vai aparecer o meu nome, você faz a transferência que você quiser e aí você já vai estar ajudando o Cinemação. Vale ressaltar que toda contribuição é uma forma de incentivar a gente aqui a manter esse conteúdo ativo. Então, se você gosta realmente do nosso trabalho, considere sempre apoiar. Chegando aqui na parte que as pessoas mandaram seus comentários, eu vou ler aqui o comentário do Alexandre Rodrigues Assunção, que está sempre lá de olho nos podcasts e comentando coisas super legais. Ele comentou lá no 433 sobre filmes que merecem continuação. Foi o seguinte, ó. Cinemação, o podcast que merece muitas continuações. Veja as sequências de filmes, em sua esmagadora maioria, como um meio preguiçoso, oportunista de ganhar dinheiro, extraindo da obra mais do que ela pode dar. Nos casos de filmes seriados, como James Bond, Star Wars, o universo Marvel, entre outros, houve uma espécie de aproveitamento para criar novas aventuras aos personagens envolvidos no universo da obra. Concordo com o Daniel, funciona relativamente bem. Há outros, entretanto, que as continuações foram geradas de histórias fechadas, resultando em filmes ruins, tais como as sequências de Aeroporto, Tubarão, Exorcista, Psicose, entre outros. E, finalmente, não consigo imaginar uma continuação interessante. Ou a história permite a realização de vários filmes, ou finda-se em um único filme bem fechado. A proposta do Rafael de uma continuação de Um Sonho de Liberdade foi interessante, como também a continuação de Kill Bill. Talvez valesse a pena. A propósito, Rafael, pode preparar o roteiro da sequência de Deus e Diabo na Terra do Sol, que eu financio o filme. Olha aí! Vamos começar! Alguém para financiar aqui. Podcast acima da média, como todos de vocês. Conversas descontraídas, mas com qualidade e convidadas muito simpáticas. Todos estão de parabéns. Muito massa o comentário do Alexandre. Só para citar também um outro, o Lucas, só Lucas, não sei o sobrenome, nada, comentou lá no YouTube do Cinemação, né? A gente também publica os podcasts por lá, no nosso canal no YouTube. E ele comentou sobre a cena marcante dele no podcast 430, né? Que a gente falou de cenas marcantes do cinema. Ele comentou, eu não vou citar todo o comentário porque ele dá um pouco de spoiler, mas ele comentou de um filme chamado La Reine, em português, O Ódio. É um filme de 95 com o Vincent Cassel, né? Um filme francês com o Vincent Cassel, bem novinho até. E o Lucas comenta sobre a última cena do filme. Ele fala que é uma cena que ficou na cabeça por semanas, né? Que ele lembrou por muito tempo. Que é muito marcante, muito chocante. Então fica aqui o comentário do Lucas e uma lembrança para todo mundo. Se vocês quiserem comentar lá no YouTube, a gente também está de olho lá também. 911, this is emergency operator 625. What is the address of your emergency? My name is Matthew Fontenat. I'm personal friends with the governor. I'm here on very important business and I've just been robbed. Okay, sir, I don't even know where you are. Last name, Matthew? Fontenat, Matthew Fontenat. How do you spell that, sir? F-O-N-T-E-N-O-T. Where are you? I'm in my car, man. Come quick! Chegava às telas da Netflix no dia 24 de setembro de 2021, o filme Ocupado. Estrelado pelo Jake Dillerall, dirigido pelo Anthony Fuqua, o filme conta a história de um operador de chamadas de emergência que tenta salvar a vida de uma mulher que está desesperada e que aparentemente foi sequestrada pelo parceiro. Vale ressaltar que esse tipo de filme, como O Culpado e tantos outros que a gente fala aqui que tem essas estreias direto no streaming, a gente não consegue tirar muitas informações mercadológicas, porque o streaming é fechadinho, não divulgam quanto que está tendo ali de audiência, qual que é a receita do filme, com quanto ele foi feito e tal, está tudo meio fechado, por isso a gente não consegue passar essas informações para vocês. Agora, Dani, diz para a gente, a gente tem Jake Dillerall, Anthony Fuqua, já estiveram juntos no passado aí, fizeram um filme lá de boxe e tal, e agora eles voltam com O Culpado que tem uma ficha técnica interessante também, hein? Sim, bom, acho que vale ressaltar, apesar de a gente não ter tantos dados, que a gente teve esse filme no top 10 durante um bom tempo, né? Sim, sim. Chegou a ficar no top 2, assim, né, do mais visto na Netflix, que dizem que também não é lá muita coisa, porque dizem que também é, até o top 10 é meio influenciado pelo algoritmo de cada um, né, sei lá. Mas enfim, foi muito visto, está todo mundo vendo e gostando muito do filme, né? Ele tem a direção do Antoine Fuqua, né, lá do dia de treinamento, do Protetor 1 e 2, e eu descobri que, tipo, eu e o Rafa, a gente gosta muito, né, dos filmes do Antoine Fuqua, e a gente fez podcast sobre dois filmes medianos dele, né, que é o Knockout e o Sete Homens e um Destino, então os podcasts que a gente fez foram dos filmes que, mas é porque foi o que saiu durante o tempo aí, tipo, quando ele fez o dia de treinamento, a gente ainda não tinha o podcast, né? A gente estava no programa número mil, provavelmente. O roteiro desse filme é do Nick Pisolato, que fez o roteiro também do Sete Homens e um Destino e assina as séries True Detective e The Killing, né? E ele tem a assinatura do Gustav Muller e do Emil Nigard Albertson, que são os roteiristas do filme original, né? Porque esse filme, O Culpado, ele é um remake, né, basicamente um remake americano de um filme dinamarquês e eles, obviamente, foram muito sábios de manter os nomes dos roteiristas originais, né? A montagem é do Jason Ballantyne, que tem na carreira dele filmes como It, It 2, O Grande Gatsby e ele vai ser o montador do próximo The Flash, do filme, né, da DC. A fotografia é do Mas Makani, que é o diretor de fotografia do Protetor... ele trabalhou no Protetor 2, na equipe de câmera e fez muitos clipes, né? Foi diretor de fotografia de vários clipes da Katy Perry, Taylor Swift e por aí vai. E a trilha sonora do filme é do Marcelo Zarvos, que fez as trilhas de filmes como O Limite Entre Nós, O Preço da Verdade e Extraordinário, né? O lado do menininho, o lado com a Julia Roberts e tudo mais. No elenco, a gente acha que tem só o Jake Gyllenhaal, né? Eu, pelo menos, vi lá... ah, é só o Jake Gyllenhaal, praticamente, né? Mas ele tem outros nomes muito... que você se assusta no final, né? Vendo, pelo menos, comigo foi, tipo, vendo os créditos e falei, meu Deus, não imaginei. Tem a Riley Keough, que fez vários filmes já e que faz a personagem, né? Que é sequestrada. Tem o Peter Sarsgaard, que faz a voz do marido dela, supostamente, do sequestrador. Tem a Christina Vidal, que faz lá uma policial que aparece rapidamente. Tem o Eli Goree, que faz o amigo, né? Que fala com o Jake Gyllenhaal, você só ouve a voz dele. Que tava naquele filme lá da Regina King, que a gente fez também já esse ano. O podcast. E tem o Ethan Hawke, né? O Ethan Hawke, que faz lá um coronel, né? Enfim, que também é amigo do protagonista. Que é parceiro aí do Antônio Fuqua e de outros filmes, né? Principalmente do Dia de Treinamento. Acho que são os principais nomes aí que a gente tem. Sim, sim, sim. E aí tem uma coisa que eu acho interessante também da gente destacar aqui, na parte de produção, que é o seguinte. Eu até comentei um pouco sobre esse filme, no nosso plano de detalhe passado, né? E esse filme tem esse lance, né? De ser um remake aí, né? De um filme dinamarquês de 2018 e tal. Mas uma curiosidade que eu acho interessante da gente pontuar aqui, é que esse filme foi filmado em 2020. E ele teve um tempo de duração de 11 dias, cara. É inacreditável como foi rápido. É que não é tão rápido, não. Tem filme que é gravado em uma semana, né? Tipo, não é... Não, é rápido. Não, imagina. 11 dias é muito rápido, cara. É muito rápido. É muito rápido. Ah, não sei. Eu acho que... Porque ele tem, apesar dele ser um filme razoavelmente... Aparentemente com um certo preço, né? De... Mais caro. Até pelas personalidades que ele tem por estrutura. Ele é um filme com cara, com estilo de filme independente, né? De certa forma. Sim, sim. Esses que são feitos num único lugar e tal. Esses filmes geralmente são gravados num tempo mais ou menos assim. Eu não... Sei lá. Não achei... Eu já vi filmes... Já vi... O próprio Anthony Fuqua falou, Dani. O próprio Anthony Fuqua falou... Ele e o Jake Gyllenhaal falaram que... Cara, a gente não sabe direito como que a gente conseguiu fazer o filme em 11 dias. E aí, o que é interessante é que como ele foi filmado em 2020, durante a pandemia, né? E tal. Sim. Então, eles tiveram que fazer várias mudanças, né? No set e tal, de filmagem. Tiveram várias regras ali e tal, né? Pra tentar fazer as filmagens de uma maneira mais rápida, realmente. E uma das coisas que o Anthony Fuqua destacou foi justamente assim, como foi um dos filmes que ele mais teve que se organizar pra filmar, sabe? Ele tinha que ter tudo muito bem organizado e tal. Até porque a própria Netflix, né? Tinha falado, ó, a gente quer esse filme meio rápido e tal. Então, tipo, existia uma demanda da produtora falando que queria um filme... Produzir logo o filme pra soltar. Porque tava no começo, né? A gente tava falando de 2020. Então, tá no começo da pandemia. A Netflix querendo produzir muita coisa. E aí, o Anthony Fuqua e o Jake Gyllenhaal, bom, beleza, vamos fazer. Aí, começa essas filmagens, né? Em 11 dias, tipo, menos de duas semanas, assim. Os caras conseguem filmar tudo. Já vai pra edição rapidamente também. Vai ali, né? Pra parte de dublagem e tudo mais, né? De locução, o que eles precisam fazer. Então, assim, foi um tempo muito legal que eles conseguiram fazer. E surpreendente, inclusive, pros produtores e pro próprio diretor, né? Então, eu acho que isso é interessante da gente ver. Porque, quando a gente pensa em produção de filmes durante a pandemia, eu acho que isso é uma coisa da gente se atentar que... A gente vai começar a ver algumas produções chegando em tela com essa dinâmica, né? Sendo filmados rapidamente. Filmes de qualidade que se baseiam muito numa trama que envolve muito... Tipo, poucos atores... A gente vai ver porque esse período de dois anos que a gente tá de pandemia... Algumas produções não pararam. E não pararam porque tiveram esse cuidado, né? De fazer essa produção mais restrita e tudo mais. Então, eu acho interessante da gente ficar de olho nisso. E aí, a gente tem aqui Jake Dillehall sendo o carro-chefe do filme, né? Ali, o cara que sustenta o filme. E eu queria começar por ele. O que vocês acharam de Jake Dillehall? Agora que ele tá com fama de fedidinho, deve ter sido bom o pessoal de máscara e fazendo isso também. Só ele, sim. A galera não sentiu o cheirinho, né? Pelo menos é a fama que ficou agora. Mas ele já saiu por aí falando que, gente, não tem nada a ver isso. Eu falei uma vez brincando, né? A pessoa pegou. Já teve essas coisas. Por isso que eu falei, a zoeira da internet, mas tudo bem. Mas aí, o que vocês acharam de Jake Dillehall? Porque o filme começa já com essa brincadeira, né? Meio que colocando justamente o pé na atualidade, né? Porque ele vai... Ele começa a beliscar alguns temas interessantes ali. Ele vai falar sobre as queimadas. Ele fala sobre abuso policial. Ele vai falar sobre algumas coisas ali interessantes de ficar de olho. E aí, quando o filme começa, que ele primeiro vai te passando pelo cenário em que ele tá sendo executado, né? O lance da floresta ali e tal. A gente é apresentado por um atendente ali, né? Que estaria ali pra servir as pessoas e tal. Um cara meio desequilibrado, assim, né? Só que isso não é apresentado rapidamente. Ele meio que vai desvendando isso pra gente. Eu, no começo, senti que ele tava precisando de um chazinho de maracujá ali. Inclusive, no filme inteiro, eu até acho que isso é uma coisa que acaba transparecendo muito pela atuação do Jake Dillehall e não tanto pelo roteiro. Essa atuação dele, ele tá nitidamente muito estressado. Você vê pela cara do... A câmera tá o tempo todo na cara do Jake Dillehall. O jeito que ele tá mexendo no fone, o jeito que ele bate na mesa. E você percebe que tem algo errado com o personagem ali, né? Tem algo que aconteceu que tá deixando ele muito estressado, né? Normal o policial ser estressado, né? Obviamente, pelos que eles passam, mas é que tem algo muito errado ali. É, acho que no comecinho já dá pra sacar que ele tá... A gente já saca que ele tá, tipo, meio que foi rebaixado, né? Assim, porque o cara fala... Ele fala, logo vai voltar pra rua e tal. Você entende que ele meio que foi remanejado pra aquele lugar. E supostamente ninguém quer muito trabalhar nessa parte, né? De atender os telefonemas. Mas eu acho legal como que ele vai aos pouquinhos. E nessa primeira metade... No primeiro quarto do filme, ou primeira metade, você vai vendo, tipo, a questão da filha, da esposa, né? Das dores dele. E você vai presumindo coisas que podem ter acontecido pra ele ter sido afastado. Eu até achei que fosse, tipo, um... No começo eu achei que fosse aqueles PTSD, aqueles que tem muito, né? Tipo, que é o estresse pós-traumático de alguma coisa. Eu achei que podia ser alguma coisa do tipo. Porque daí falam de psicólogo, né? Eu acho que alguém cita o fato de ele ir pro psicólogo, mudar de psicólogo. E logo começa até essa coisa de que ele vai prestar um depoimento, né? Pra, enfim, se livrar de alguma coisa. Mas eu acho legal isso. Como que o filme vai pensando essas coisas. E nesse tempo, junto com isso, a gente vai começando a ver essa dinâmica das ligações, né? Que ele atendendo e tal, né? Não, e tem o lance até do próprio porte físico dele, né? Ele tá coado, assim, né? Ele tá coado, tá tenso. Em vários momentos, assim, o cara coloca a mão no... Sabe? Ele apoia o braço ali em cima da mesa e tal. E você vê, né? Ele tenso, os músculos rígidos e tal. Então ele tá numa tensão constante, assim. Você percebe toda essa parte, né? De atuação dele. Eu achei muito interessante, assim. Como ele vai nessas pequenas nuances, assim. Trazendo pra gente essa tensão constante, realmente. Sabe? De quem não tá confortável naquela posição, né? É como o Caio tava falando. É no atender do telefone que ele, tipo, aperta o botão. Não aperta, assim, delicadamente. É uma porrada no botão. Ele carrega muito o nosso sentimento com o filme, eu acho. Tipo, é por muito tempo que... Você vê que ele tá tenso com a situação, né? Que o tempo todo tá tensa. Pelo menos foi assim que eu me senti. Eu tava o tempo todo tenso. Acabou o filme, eu tava com dor no ombro, assim. De verdade. Porque eu, sei lá, sou meio ansioso. Eu fico vendo uma pessoa assim. Eu começo a ficar um pouco também. Então, tipo, eu terminei o filme. Eu tava muito tenso, assim. Porque ele tá o tempo todo, tipo, carregando essa emoção do filme, né? Do que tá acontecendo. Porque é só ele na tela, né? Só depende dele. É uma coisa que eu acho muito diferente do filme original, né? Que o ator lá, ele é muito mais frio nesse sentido, né? Bem diferente. O Jake Gyllenhaal, ele tem um... Ele é um, vamos dizer assim, é um personagem mais caricato. Se você parar pra pensar num policial que passa por um trauma, né? O filme original é a mesma linha de... É. Porque eu não assisti, né? O original. Mas é a mesma linha de trama, assim? É um atendente também e tal? Sim. É igualzinho. É muito igual, né? Eu também fui ver, né? Tá no Prime Video até, né? O filme. É o... Chama A Culpa, né? Ou só Culpa. Não lembro agora. É Culpa. E é interessante, assim. Ele tem bem cara de filme chamado filme de festival, né? Tipo, bem mais... Filme europeu, bem mais... E tal. E é mais uma coisa que eu achei muito legal, assim. Porque ele... O original tá num lugar... O cara fica num lugar meio claustrofóbico um pouco. É um lugar fechado. É um lugar quase como se fosse um... Não chega a ser um sótão, mas como se fosse, sabe? Tipo, acho que, né? Aquele pé direito mais baixo e tal. E aí, ele trabalha com isso. E é legal que o Antoine Foucault coloca o cara... Coloca o Jake Gyllenhaal num lugar gigante. Parece a NASA. Eu duvido que os atendentes da emergência trabalhem num lugar daquele. Com certeza, não. Telão, assim. Mostrando as coisas. Obviamente, né? Assim, imagina que não. Mas ele consegue dar isso com a câmera super próxima, né? Aquela câmera no olho, na mão, assim. Então, ele meio que leva pra linguagem do cinema o que você... Pra compensar o espaço que ele tá, né? E ele usa o espaço, tipo, aquelas câmeras mais de longe no momento de alívio, né? Tipo, quando o cara dá uma aliviada, se resolveu alguma coisa. Ou se sente mais tranquilo e menos tenso. Mas é legal que o original é isso. Mas, assim, tem umas coisas do original que são muito iguais, assim. Eu fui ver depois também. Você vê, tipo, sabe? Os diálogos, o acontecimento só muda um pouquinho, né? Justamente pra localizar de Copenhagen pra Los Angeles, né? Que tem uma diferença. É, até isso também, né? O cenário é menor. Porque, convenhamos que... Eu acho que na Dinamarca não deve acontecer tanta desgraça quanto nos Estados Unidos. Então, tem um pouco esse reflexo, assim. Porque a polícia da Dinamarca, do outro filme, né? Eles atendendo, assim, os casos, não parece que tá acontecendo muita coisa no lugar. E nesse filme, no culpado, não, né? Tá tudo, literalmente, pegando fogo, né? Então, tá um caos. É um momento que tá um caos e o cara recebe o chamado de um sequestro, assim. O país tá um caos, tudo pegando fogo. A mídia falando sobre a polícia também, né? Tem isso que eu achei que é um assunto muito legal do filme. Inclusive, puxando pro contexto americano, né? É falar sobre o abuso policial, esse tipo de coisa. Que eu acho que foi o que fez eu gostar muito desse filme, sabe? Mais do que o original. Até por isso que eu brinquei no começo. Porque eu vi o primeiro da Netflix. Eu falei, pô, é muito bom, né? Aí eu comecei a falar dele na internet. E as pessoas começaram a falar, mas o original é muito melhor, muito melhor. Eu falei, caramba, mas esse filme não é tão ruim assim, gente. Calma lá. California Highways, Joe. Play number is California 2 Frank Tom David 12 King. 2 Frank Tom David 12 King. Eu passo isso. Ela é com sua ex, Henry Fisher. Ele levou ela. 10-4. A suspeito tem uma arma. Eu passo isso. E a história de assaltão. Eu relâi a plate número. Ok, é há uma unidade que você pode enviar a sua casa? Eu tenho que relâi a plate agora. Right, mas o que é o plano? Para esperar até que eles encontram a van? Yeah, mas você precisa de plan. Joe, Joe. The quicker they get the plate number, the faster we'll find them, right? No, 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 no. Listen. You have to make sure that... Thanks for the plate number. No, 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 no. Listen. I was thinking that if you could send a car over to her house. No, you listen. Listen. I am up to my ass and calls. Wait for her to call back. Do your job and I do mine, okay? Agora, sobre o menino Jake, né? A grande coisa que, pra mim, ficou, assim, muito marcada é que o personagem, apesar de tudo que ele tá passando, é um grandissíssimo cuzão, né? Cuzão, é. Ele é muito cuzão. Ele é muito cuzão. Se ele me liga, como ele ligou pra várias pessoas ali atrás, ele ganhar um grandissíssimo vai tomar no seu cu e é isso e seguimos, né? Porque, sabe? Ah, ele tá preocupado, agitado. A vida dele, pessoal, tá uma bagunça. Tipo, meu anjo, problema seu, né? Mas o Caio tava falando das pessoas acharem o filme ruim. Eu tive alguns amigos que também viram e acharam o filme muito ruim. E eu não achei ruim. Eu achei o filme bem legal, de verdade. Eu fiquei bem entretido, bem tenso, assim. Principalmente da segunda parte pro final, né? Eu fiquei bem, bem preso, assim, querendo saber o que acontecia. Eu tava atendendo o telefone junto com ele na segunda parte. Eu realmente não entendi o que as pessoas não gostaram tanto, assim, do filme. Eu fiquei tentando procurar. Falei, gente, tem tanto filme ruim aí, tem Venom 2. E as pessoas falam que esse filme é ruim. É verdade. Eu acho que as pessoas têm a expectativa de que o filme vai sair daquele lugar, né? É, exato. Eu tive durante um bom tempo falando, não, acho que vai, tipo, ter uma cena dele saindo pra procurar, sabe, amor? É, e aí o filme vira. Mas aí eu acho que as pessoas criam expectativas e esperam que os produtos atendam as expectativas delas, né? Porque tem vários filmes que são, tipo, num ambiente só que são muito massa. Tem esse agora, tem aquele do Joe Schumacher com Colin Farrell, lá do... Cabine Telefônica. Da Cabine Telefônica, por um fio, lembrei. É. Que é excelente também. Tem aquele do homem preso no caixão também. Maravilhoso, assim. É, enterrado vivo. Exato, sabe? Eu acho que são filmes que têm essa mesma premissa da pessoa estar ali num lugar só e que não necessariamente por causa disso são ruins, né? Acho que as expectativas que são fodas, essa é a grande verdade. Talvez essas pessoas que tenham falado mal do filme tenham criado essa expectativa por causa da versão original. Só que, gente, a gente sabe que 93,17% das vezes que os americanos cortam as legendas para agradar a eles próprios, os filmes ficam uma bosta. Sim. Né? Sim, sim. Exatamente. É motivo de 90% dos remakes dos filmes europeus. É, eles não querem na legenda. Sim. Mas você sabe o que eu achei quando eu vi o original? Falei, cara, no fim, esse, o culpado, tem muito mais camadas, né? Porque o original, até o título faz muito sentido, o título em português, claro, mas tipo, culpa. Ele é meio que só sobre isso. Só sobre isso não, mas tipo, ele é meio isso. É o cara lidando com essa culpa, você não sabe o quê, e ele tá tentando entender e ajudar, né? Esse caso de uma família que a mulher aparentemente foi sequestrada e os filhos dela ficaram na casa, né? E meio que a dinâmica é muito parecida, né? Quase a mesma, na verdade, né? Tipo, ele liga pra um, depois ele liga pra outro, descobre uma coisa, fala com um amigo e tal. Mas, tipo, no culpado a gente tem, eu gostei muito do filme mostrar um pouco da relação dele com a família, então você vê que ele tem um motivo a mais pra se preocupar tanto com as crianças, né? Tipo, como se ele estivesse imaginando a filha dele naquela situação, ou sentindo mais empatia por aquela situação, por conta dele, enfim, tá com saudade da filha dele e tudo mais. Porque, por exemplo, no original, quando revela que o cara matou alguém, o cara tá meio blasé, né? Aquela atuação mais contida e tal. Faz sentido até o cara tá, tipo, mais ensimesmado e tal. E aí, nesse ponto, até o Caio falou, né? Tipo, às vezes é meio exagerado, mas, tipo, tem umas horas que o cara tá tão sem educação com as pessoas, né? Tipo, a pessoa fala, fulano te ligou, fala com você, liga, passa agora, puta que pare, tipo, a pessoa não é obrigada a saber, né? Então, ele é meio exagerado, mas, assim, sei lá, tipo, isso pode ser um ponto um pouco mais negativo, mas, ao mesmo tempo, você tá, entende um pouco mais, né? E aí, quando você fala, quando ele revela que ele matou alguém, eu acho que a gente entra também na camada dos policiais brancos que matam, né, 99% das vezes, jovens negros, né, nos Estados Unidos, no Brasil, muito parecido, inclusive. Então, eu acho que ele entra, assim, claro que é muito sutil essa camada, mas entra também, enquanto que o filme dinamarquês é, tipo, acho que a polícia lá não deve matar ninguém, o cara que matou, né, tipo, tá numa outra, num outro lugar. A polícia dinamarquês, os caras ligam, ligam pra falar, o meu pudom está no jardim, não quer voltar pra casa, senhor policial. Não, se bem que lá em Oslo teve aquele rolê lá do homem atirando com as pessoas com flecha, né? Não, lógico. Porque aí, aparece os malucos, né? Quando aparece, aparece os doidos. Por isso que é legal esse filme, porque, tipo, você fica assim, nossa, na Dinamarca, tipo, uma pessoa largou o bebê em casa e, sabe? É, é. Mas, ok, mas, assim, tipo, é óbvio que acontece, mas o que eu tô dizendo é, assim, tipo, no original, é só essa, é, tipo, tá, tudo bem, a gente deveria viver num mundo em que o fato de um policial matar alguém já é um problema grave, né? É, mas o fato é que nos Estados Unidos e no Brasil muito parecido, tipo, os policiais matam as pessoas e ninguém fica sofrendo, então você entra numa outra camada, né? Num outro ponto em que o processo tem outras possíveis camadas que o filme não explora, mas você imagina, entendeu? Então, acho que isso que é bacana, assim, tipo, e aí entra, por exemplo, no original, é uma chuva que impede a galera de ver o carro, tá chovendo muito. E aqui a gente, nesse, a gente, os caras não conseguem ver os carros só porque tem fumaça por causa das queimadas. Então, é também uma outra camada, tipo, assim, eu até anotei quando eu tava vendo o filme, eu faço umas anotações e eu, tipo, anotei uma coisa, tipo, assim, já começa com o caos de Los Angeles, tipo, Los Angeles é uma cidade super caótica, né? Nos últimos anos ela tem sido, tipo, eu vi vídeos, assim, de, tipo, gente, muita gente, por exemplo, na rua, é uma cidade que tá muito caótica, né, ultimamente. Um dia eu vou ser crítico, de verdade, vou escrever um caderno assim, começa com o caos de Los Angeles. Não, mas eu anotei rapidinho. O caos de Los Angeles. Eu vou, gente, um dia eu vou ser crítico, quando eu crescer, eu vou ser crítico igual o Daniel pra fazer anotações quando eu tô vendo o filme. Vocês anotam? Vocês são do clube que anotam? Eu anoto um pouquinho. Eu não anoto nada, gente. É, eu também não consigo anotar, cara, se eu precisar anotar, eu tenho que pausar o filme. É, ou eu assisto ou eu anoto, não tem condição. Se anota, cara, eu não entendi. Desculpa. Não, eu assisto e depois, geralmente que acabo, eu anoto algumas coisas pontuais que eu... Ah, tá. Pra eu não esquecer, tá ligado? E aí depois eu escrevo a crítica e aí vai que vai. É, eu tento anotar pouco. Eu tô numa fase agora que eu não tô nem conseguindo comer direito enquanto eu assisto o filme. Porque enquanto eu tô assistindo o filme, tipo, até o ato de comer, sabe? Enfiar a mão no balde da pipoca e caçar uma pipoca. Às vezes me tira um pouco do filme, você acredita? Sim, tá difícil se concentrar, né? Nesse momento da sociedade. Eu te entendo, cara. Eu te entendo muito. Mas olha só, o Dani tava falando sobre esse negócio do incêndio. E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Logo no primeiro ato do filme, assim, que eu acho muito interessante. Que é o seguinte. O Anthony Foucault, ele primeiro vai apresentar pra gente o cenário, né? Então ele vai mostrar que tá tendo os incêndios e que a cidade tá tomada pela fumaça e tudo mais. Isso é, obviamente, o jeito, né? Que ele encontrou narrativo ali de, justamente, já mostrar o cenário em que aquela personagem lá na frente, no caso a mulher com o marido e tal, onde eles vão estar, né? Porque o personagem em si, ele tá dentro de uma sala. Então a gente não vai ficar vendo o cenário. Então ele precisa, primeiro de tudo, ele dar esse panorama pra gente. Ó, é assim que tá acontecendo. Aí o que eu acho interessante, que eu acho que daí é uma brincadeira incrível que o Anthony Foucault faz, é que, assim, ele vai mostrando esse cenário conturbado, caótico e tal, de Los Angeles e tal. Chega um momento em que você vê, ao fundo, tipo, uma montanha com fogo e o helicóptero passando, aquela fumaceira, né? Escondendo meio que a cidade e tal. E aí ele faz um corte seco ali, a tela fica preta, aparece o lettering do filme no meio da tela, né? O culpado ali, a culpa, enfim, o culpado. E aí, quando volta da tela preta, ele tá numa câmera em desfoque, assim, uma câmera muito próxima, uma câmera muito íntima do personagem do Jake Dillerall. E aí o cenário é completamente oposto. Ele tá dentro do banheiro, é tudo muito claro, as luzes estão estouradas, tudo meio, sabe, meio pastel assim e tal, né? As cores, então você, tipo, não tem mais vida ali. E o que, qual que é o primeiro ato do Jake Dillerall, o personagem dele, é logo que a câmera chega nele, ele começa a tossir. E aí ele vai fazer um plano detalhe da mão do personagem segurando aquela bombinha, né, de ar ali. E aí você olha praquilo e a primeira sensação que você tem é, bom, esse cara tá imerso naquele cenário que o Anthony Foucault acabou de me apresentar, que é justamente essa fumaça, essa cidade e tal, tal, tal. Esse é a primeira camada da análise. A segunda camada é justamente pra mostrar que esse turbilhão de coisa, esse caos inteiro que tá acontecendo, tá dentro do próprio personagem do Jake Dillerall, entendeu? E o fato dele tossir conecta ele emocionalmente com aquele cenário, como conecta ele fisicamente ao cenário também, porque ele também tá inserido dentro daquele cenário, ele também vai ter que lidar com aquele cenário. Só que é tanto caos que daí quando você é apresentado pra esse personagem que tá dentro do banheiro e ele começa a tossir e molha a cara e se olha no espelho e tal, é um cenário tão contrastante com aquele que a gente tava vendo das chamas e tudo mais, que daí quando ele começa a abrir a boca e você começa a se aprofundar um pouco mais nesse personagem, você começa a perceber que ele tá em completo desequilíbrio, entendeu? Isso que a gente tava falando dele ser grosseiro, o jeito que ele atende e não sei o que e tal, tipo, tudo isso faz parte desse desequilíbrio. Então, tipo, esse personagem do Jake, né, ele é o desequilíbrio assim como o cenário também é. E essa brincadeira que ele faz, de mostrar o cenário e trazer muito próximo o personagem, ele conecta as duas coisas, entendeu? Então, eu acho muito legal, assim, o jeito que ele faz, inclusive por começar a cena dentro desse banheiro frio, sabe? Ele inteiro vestido de preto, né, assim, então o cara tá, assim, completamente sem vida, o cenário todo é claro, as paredes muito brancas, a luz é uma luz que vem de cima pra baixo, né, então você começa a ver ele lá com olheiras, ele tá desgastado, então tudo isso vai trazendo esse ambiente caótico ali, de fora pra dentro e de dentro pra fora. Então eu acho muito legal esse primeiro ato, onde ele vai construindo esse personagem. E eu acho que essa parte é muito interessante, porque a gente tá vendo um filme que vai ser feito inteiro dentro desse lugar, então essa brincadeira de você tentar demonstrar situações a partir desse personagem central, e aí você ficar, sabe, puxando coisinhas ali de fora e tal, pra você agregar os sentimentos, as emoções dele e tal, são muito bem feitas. Isso foi o que eu mais gostei do filme, assim. E aí entra uma parte que pra mim é, assim, é primorosa desse filme, que é todo o design de som dele, é toda a parte sonora dele, que eu acho maravilhosa, assim, as camadas de sons, ruídos, sabe? A maneira como ele atende o telefone, e aí entra aqueles ruídos de rua e tal, é tudo meio conectando, personagem e ambiente, personagem e ambiente, sabe? Então você vai sentindo aquele personagem de outras maneiras, entendeu? É um filme legal pra assistir com som alto. É. Pra você reparar no trabalho de som, porque é muito legal. Acho até melhor que o Dinamarquês. Claro que eu acho que o nível de produção é bem maior, né? Mas é legal de reparar. E tem uma coisa que eu reparei que o Dinamarquês não faz, que o filme todo se passa dentro da sala mesmo, né? De atendimento. O americano, ele segura um pouco na mão do espectador, porque até vocês estavam comentando de que teve umas pessoas que não gostaram. Eu acho que muito disso é porque, que nem vocês falaram, né? Se passa dentro de um lugar só, e as pessoas esperam que vai sair. Muita gente sente isso como, ah, o filme é parado, né? É um filme parado. É um filme que não está acontecendo nada porque não tem ação na tela, mas não é, né? A ação, ela tá ali no som, no caso, né? No áudio. Então é importante que você preste atenção no diálogo, é importante que você preste atenção no som, porque muitas vezes o som conta o que tá acontecendo na cena, né? Exato. E o filme americano tem alguns momentos que, bem americano, nesse sentido, assim, que eles, geralmente eles expõem muitas coisas. Então tem, eu lembro que tem uma cena no filme, que é a da abordagem policial da van. Nessa cena do filme, eles mostram visualmente a polícia abordando a van, né? É uma coisa que não acontece no filme dinamarquês, você só ouve eles falando. Mas você não achou que é, tipo, a imaginação dele, porque ele tá, tipo, tem prestando tanta atenção e tão tenso com o que pode acontecer? Sim, é, que ele pode estar imaginando, né? Claro, quase que a imaginação do protagonista, né? É, mas eu acho que o americano, ele faz isso também pra deixar mais claro, porque, não, eu não tô falando isso como se fosse uma coisa ruim, sabe? Mas, às vezes, pra uma pessoa, pra entender um filme dinamarquês, que ele tem menos, ele é mais frio nesse sentido, a pessoa não se apega tanto ao filme, eu acho. E o americano, como ele expõe mais, eu acho que é mais fácil da gente embarcar naquilo, sabe? Porque aquela cena da abordagem, ela remete muito àquela questão que, até acho que foi o Rafael que tava falando, que tem essa questão da repressão policial nos Estados Unidos, é um assunto que eu acredito que deve tocar muito o Antônio Foucault, né? Ah, sim, é. Ele, né, ele é negro, então ele sofre com aquilo nos Estados Unidos, né? Ele sente mais aquilo, né? Do que, sei lá, a pessoa que gravou na Dinamarca, que eu acredito que não seja, nem conferi aqui, mas é uma imagem, quando você vê, né, da abordagem policial, que ela é mais tocante, assim, eu acho que pras pessoas que moram nos Estados Unidos, né, que tão vendo essas coisas acontecerem nos últimos anos, com essas exposições das ações policiais, né, até os policiais chegam na Havan e falam assim, mas por que vocês tão me abordando? O que que eu fiz, tá ligado? E a Havan é errada, e tipo, você fala, porra, é uma coisa que você vê, assim, você, né, questiona muito a ação da polícia nesse sentido, isso que eu acho muito legal, porque a metodologia ali dentro do atendimento, do atendimento da polícia tá todo errado, né, o cara não consegue simplesmente pedir pra uma viatura aí lá no endereço que ele tá pedindo, porque Los Angeles tá pegando fogo. É uma coisa que eu acho que adiciona esse senso de urgência do filme também, né, essa história da queimada e tal, porque é um motivo pra o trabalho da polícia ser mais difícil e eles e o personagem ali, o protagonista, se sentir mais motivado a querer resolver, porque no filme dinamarquês não tem muito isso, é assim, ah, a casa é muito longe, provavelmente eles têm pouquíssimos policiais na rua, então, tipo, vai demorar pra chegar, né, e no filme americano não, tipo, eles, os Estados Unidos, provavelmente tem muita polícia na rua, mas tem que ter um motivo pra ninguém conseguir chegar lá, né, então, eu acho que foi um detalhe do roteiro que, no contexto americano eles tiveram que adaptar, sabe, você tem que criar um contexto, assim, maior pra falar assim, ah, tem que ter um motivo pra polícia não ir lá, sabe, não só, assim, tipo, a polícia não quer, ela não vai porque não dá, também acho que tem muito isso. Henry? Quem é isso? Esse é o Oficial Joe Baylor, LAPD, desculpa de chamar tão tarde. Você conhece que sua filha e filha estão em casa, ou não? Meu irmão e eu são separados. Nós somos separados. Do você conhece quem sua filha é? Não. Quando foi a última vez que você viu ela ou falou ela? Eu não sei. Você acha que você vai ver com seus filhos? Não. Eu não posso fazer isso agora. O que? Você está ocupado com algo? Sim. Eu sei que a Emily está com você. Esse lance do senso da urgência é muito legal mesmo, assim, né? Como o cara consegue segurar o filme durante uma hora e meia, né? Só com diálogos e essas brincadeiras de câmera e detalhezinhos ali que ele vai trazendo. Tipo, é impressionante. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente, assim, ele fazer essas brincadeiras de você trazer essas histórias paralelas pra ele ir complementando, né? Aquele desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que você está atento pra saber o que será que vai acontecer com aquela mulher, ela está sendo sequestrada, o filho está sozinho em casa e tal. Aí, ao mesmo tempo, você está vendo que ele está tentando falar com a esposa dele, que ele está, tipo, meio se separando, que ele vai, né, ter um julgamento, que ele precisa ligar pros contatos dele pra tentar investigar aquilo lá que não querem que ele investigue e tal. Então, você vai vendo que eles vão trazendo, tipo, camada e tudo isso vai agregando, tipo, essa urgência pra que você fique preso num filme querendo saber o que vai se desenrolar em seguida, né? Uma coisa legal de comentar, eu sei que, assim, o objetivo é analisar o filme e não, mas a comparação é inevitável, né, pra quem viu, né, o original. O original, ele exige mais que você se engaje no que o personagem está sentindo, que você se preocupe, né? Tipo, ele, então, até o cara falando, tipo, esse daqui é mais americano. E tem uma característica, uma coisa que não tem no original, que é, tipo, a bombinha, né, do, da, de asma e tal, né? Ah, não tem, né, no dinamarquês. É, tem, tipo, no começo ele tem, tipo, uma bolinha, que é aquela bolinha que a gente, pra relaxar, sabe? Mas é muito mínima, só uma bolinha e depois ela some, assim, eu lembro que eu reparei nisso, assim, ela meio que, ele nunca, você nunca mais vê a bolinha. E aqui não, a gente tá ele o tempo inteiro com a bombinha, né, tipo, essa bombinha de, que passa essa ideia da ansiedade, de que a pessoa tem um obstáculo a mais, né, pra lidar e tal. Então, é nisso também, tipo, é isso que entra, tipo, o filme adiciona mais camadas, mas ele também, justamente, ele tem muitos elementos pra deixar muito claro que é o cara tá ansioso, tá cheio de problema e tal, 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 né? Então, eu acho que tem um lado bom, né, assim, tipo, você fica mais nervoso porque o filme tá te jogando elemento o tempo inteiro pra isso, né? Sim. Eu acho que tem muitos filmes, né, que são assim, e talvez seja uma, não que necessariamente só os europeus fazem isso em contrapartida com os americanos, né? Acho que tem mais a ver com Hollywood versus filmes mais independentes, talvez, que é isso, tipo, o filme dinamarquês exige que você tome uma atitude de se engajar com o filme, entendeu? E esse não, ele tá, ele tá mais, ele é mais descarado, né? Mas eu acho que é o que também faz ele ficar mais rico, né, assim, com as coisas, né? Sim. Não, e sabe o que me fez lembrar também? Foi justamente o clássico, né, aquele 12 homens e uma sentença de 57, que a gente até já gravou podcast aqui sobre ele e tal, e uma das coisas que me chama atenção, em paralelo dos dois filmes, é que no 12 homens e uma sentença, você tem essa situação, né, de ter 12 personagens em uma sala. E aí, o que você faz? Você desmembra as situações pra cada um dos personagens, então é um pouco diferente, né? Você pega um personagem que ele é mais grosseiro e, sei lá, xenófobo, o outro é, o outro quer sair logo de lá porque ele tem compromisso, o outro não sei o que e tal, e aí você tem um personagem principal que é o cara que quer tentar analisar a situação, tipo, ele não quer simplesmente dar o voto dele por dar. E aí, é ele que vai puxando dos outros personagens e aí você vai entendendo a trama. Aqui no Culpado, como você não tem um aprofundamento em personagens externos e tudo que conecta ele está direcionado justamente no personagem do Jake Gyllenhaal, a ideia de você ter um personagem super problemático e que dele vai partindo essas camadas é muito legal porque daí você olha pra isso e daí você vai falar assim, ah tá, então o cara que é das situações é o inverso, entende? Enquanto no 12 homens e uma sentença é um personagem que vai puxando o outro, aqui a gente tem várias situações que vão puxando essas camadas de um mesmo personagem e aí você começa a perceber, tipo, que ele tem muitos outros problemas além desses que ele já tá lidando nas ligações que ele tá recebendo, né? Então ele começa a ficar nervoso, ele vai falando de um jeito estúpido, daí ele liga pra esposa dele, tá no meio da noite e tal, então você vai vendo que ele tá desestruturado, né? Então esse senso de urgência, essas questões de tipo, pô, coloca a bombinha nele, vamos mostrar as olheiras dele, vamos mostrar ele sendo escroto com um colega de trabalho e tal, tudo isso vai trazendo você pra próximo dele, porque você vai falando, pô, esse cara aí tem alguma coisa que eu preciso descobrir o que que é, entendeu? Não tá normal, esse negócio aí não tá normal. Não tava nada dele não, eu tava preocupado com a criança mesmo no caso, tava preocupado com a criança e com a senhora lá, até então, né? Preocupado com a criança dormindo no berço, com a outra menina lá desesperada, sabendo lá o número do papai. Com o Jake Gyllenhaal, eu queria mais que ele se jogasse pela janela, ainda mais porque eu acompanho tantos atendentes de 9-1-1, né menino? Então eu vejo a série tudo dos 9-1-1. Tanta gente boa, tanta gente legal, eu vejo esse tosco aí, né? Que até então, assim, a gente vai vendo esse personagem ser desconstruído ao longo do filme, que até então, na nossa cabeça, a gente sabe que ele vai ser, vai passar por uma audiência, que a gente não sabe o que é, que pode ser a princípio só o fato dele ter sido suspenso por alguma coisa que ele fez, que ele tá chate, porque botaram ele ali, né? Pra atender os telefonemas, pode tá achando que é uma função menor e tal, ainda mais que ele é o senhor fodão. Mas eu acho que conforme as coisas vão passando, você cria uma simpatia maior por ele, mas até então, eu tava zero preocupado com ele, com a família dele, com a minha mulher não deixa eu falar com a minha filha, tipo, problema seu, eu não deixaria se fosse minha filha falar com você, você nesse estado, você não está usando um ridículo assim, né? Ligando de madrugada, sai daqui. Mas eu acho que conforme, sei lá, na meia hora final, eu acho que você já criou uma empatia maior com ele, até porque a gente já tá bem se aproximando de ter todas as peças do quebra-cabeça ali, né? Então as coisas começam a fazer mais sentido, mas até então eu realmente não tinha empatia com ele, cara, de verdade. Mas Edu, sabe onde que eu acho que daí é uma jogada que você tem no roteiro pra você ir amolecendo? É justamente você usar as crianças, sabe? Porque quando ele puxa o celular e você vê a foto da filha dele, cara, aquele diálogo dele com a criança lá de sete, oito anos e a criança chorando porque disse que a mãe foi embora e tal, aquilo é de cortar o coração, cara. E aí você fica vendo ele lidar com aquilo, você fica, cara, faz alguma coisa, faz alguma coisa e tal. E aí quando você vê a angústia dele, você fala, caraca, esse cara tem o coração. Sim, é, quando ele descobre que a criança morreu, né, teoricamente morreu, eu acho engraçado que a cena para, assim, ele fica olhando pro nada, assim, você vê que ele vai descontar toda a raiva dele na pessoa e ele liga pro cara e fala, você merecia morrer, não sei o que, e aí, nossa senhora, essa cena dá até arrepio porque, tipo, naquele momento do filme você ainda não sabe o que aconteceu realmente, né, e você meio que vai na dele, assim, você fala, não, até que ele tem razão, eu acho. É, mas aí depois, né, quando o jogo vira, né, quando quem tá aí embaixo vai pra cima, e aí a criança chora e a gente não vê, é um problema, né, porque aí a ficha cai, aí ele, né, quer fazer o meia-culpa lá, mas bonitão, já foi, já era. Mas eu também fiquei puto quando falo assim, que o polícia lá abre a porta e vê a criança morta, ensanguentada, falando, acredito, não acredito, filha da puta, e aí eu já fico puto também, fico bolado. E essa virada é muito boa, né, essa virada do amigo dele falar, ó, tô aqui, encontrei uns documentos e tal, a mulher já foi internada. Ai, que tiro foi esse? Foi, é, mas puta, é muito bem montado isso, né, e a reação dele, né, a reação facial dele, tipo, ele escuta falando assim, cara, eu acabei de fazer uma merda gigantesca aqui, assim, é incrível, essas viradas, assim. Mas eu acho que é aí que entra, tipo, também aquela coisa da redenção, né, assim, porque ele, até ele deixa bem claro, né, enfim, mais uma coisa bem hollywoodiana, dele falar não posso perder mais alguém e tal, porque ele não quer que ela morra, né, no caso. Então, antes, a busca dele, a redenção dele seria fazer um bom trabalho no sentido de pegar um carro, né, a princípio, o cara que sequestrou a mulher, que, né, matou o filho e tal, e aí quando vira, né, tem a virada e você descobre a verdade e tal, a redenção dele passa a ser salvar a vida dela, né, tipo, porque a mulher, né, acho que dá pra gente perceber pela forma como ela fala, pela forma como as coisas são encaminhadas, que, mano, ela vai te jogar daqueles pontilhões, né, da autoestrada e tal, mas de qualquer coisa, sempre é uma busca por redenção, né. É que, aliás, essa parte toda, essa sequência dele tentando convencê-la a não pular, é uma tensão que não passa um fiapo, né. Não passa, não passa nada. E que é muito massa, porque, tipo, você não conseguiria fazer isso com imagem, né, tipo, ou conseguiria, seria muito mais difícil, então é aí que tá o legal, né, tipo, você só tá no som, então você só tem que imaginar o que que tá acontecendo, né, tipo, referência até a tubarão, no sentido de, tipo, você, o que você não vê que te deixa ainda mais tenso, né. Isso é, tipo, muito bom e tal, é muito foda, e aí, tipo, eu acho que tá uma caidinha, não caidinha, mas, tipo, é um pouco piegas, porque entra depois a moça, né, que, por aí fala, broken people, save broken people. É, tipo, é muito... Ai, deixa eu dar um arremate aqui, gente. Sim, sim, foi o He-Man aparecendo no final do episódio pra fazer a lição. Exatamente. Pode crer. É verdade. É bem piegas essa cena. Emily? Is that you, Joe? Yes, Emily, I'm here. Where are you? I'm gonna go find Oliver and Abby. I'm gonna take them to the aquarium. No, 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 no. We'll show you the turtles. Oliver loves the turtles. No, you're not... You're not gonna find Oliver. Oliver's not there. Emily, Emily, I need you... He is better now. Emily, I need you to look around you, okay? Where are you? Where are you? I hear cars. Are, 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 can you see what's, uh, around you? Now, o fato de você ter justamente ele, né, atendendo o telefone e tal, e aí você ter essa cena tensa dele tentando conversar com ela, o filme ganha um dinamismo que realmente se fosse cena filmada assim, né, de, pô, tá filmando o amigo dele que é detetive indo na casa, olhando os papéis e não sei o que, você às vezes tem umas quebras, né, que são aqueles respiros que os filmes dão pra você ir entendendo a atmosfera, ah, o cara tá, tá investigando, tá pegando papel, tá, tá lendo, tá não sei o que. Então, o filme, ele dá uns respiros, às vezes, pra você meio que contemplar aquela cena sem precisar ficar falando e você entender tudo que tá acontecendo. Nesse caso aqui, a jogada aqui é outra, né, então, assim, como ele tá com a mão no telefone o tempo todo e aí ele tá, um, sabe, rapidamente ele digita e já tá ligando pra um, já tá ligando pra outro pra saber o que tá acontecendo, então esse dinamismo é muito legal também. Desculpa, Rafa, um exemplo ruim, ruim de um filme que tem temática parecida, né, mas que ele traz essa coisa de querer explicar tudo e mostrar tudo em cena que tá acontecendo em vários núcleos, é aquele filme horroroso da Halle Berry, Chamada de Emergência. Sim! Que ela quer resolver o sequestro também, e aí tem cena em vários núcleos do 911, tem polícia indo na casa do suspeito, é um inferno, e esse filme é horroroso em tantos níveis, que chega a ser triste. Ó, ela também usa uma bolinha pra apertar a mão, tô vendo aqui. Ah, é? Olha só, a referência aí. Exato! É o conceito! É referência, o povo que trabalha com isso já ganha um kit na entrada do trabalho, entendeu? É, eu já trabalhei com telemarketing vários anos e realmente o pessoal usa muito isso aí, até pra tendinite. É, verdade, verdade. É sério, porque é muito tempo digitando. Então, mas você vê, o cara, tipo, ele tá lá, ele tá recebendo a ligação, ele já tem que, né, tomar uma atitude, falar com um, falar com o outro, e se você tivesse justamente essas quebras de cena, tipo, ou ele mesmo sozinho investigando e tal, é um, ah, vou pegar o carro, vou investigar, vou sair com o carro, vou falar com ela, ela vai pro pontilhão, chego no pontilhão e tal. E aqui, como tá tudo muito sonoro, assim, você cria realmente essa expectativa, você tá colocando na pele ali, tipo, a jogada foi essa, o Antônio Fuqua te colocar na pele do personagem. E aí já pro terceiro ato do filme, é mais isso, é você estando na pele dele, sabendo que ele tá cheio de problema, que ele tá tendo que resolver um monte de coisa, aí você tá querendo ali, tipo, ver como que ele vai resolucionar todos esses problemas. E daí fica aqui um destaque, né, muito positivo pra atuação das vozes, né, pra locução que foi feita ali da Riley, é, a Riley que faz a Emily, né, que é justamente essa mulher. Cara, é impressionante, assim, a qualidade que ela coloca quando ela fica repetindo, você percebe que ela tá completamente desorientada, né, e, assim, quando ele fica instigando ela, ó, você vai pegar um tijolo, fica com o tijolo na mão, vamos respirar junto e tal, tudo isso, você que tá ali assistindo, você tá fazendo junto, tá respirando, tá tentando entender o que tá acontecendo, tá imaginando ela com o tijolo na mão, o cara vai abrir e tal, então isso é muito legal, cara, esse dinamismo que o filme ganhou, né. Essa cena é muito boa do tijolo, porque na hora que ele fala e ele percebe que ele fez merda, aí ele fica parado, assim, ele, mano, que cagada que eu fiz. Ele entende que, né, ela tá passando por um surto, alguma coisa assim, né, ele fala, porra, eu pedi pra ela dar uma tijolada no cara, tá ligado, o cara não foi o cara que fez nada. Não fez nada, o cara tava levando ela pro, pro, pra clínica lá. Pro hospital, né, é, então. E eu acho que isso é legal, porque é até a história da redenção, né, que a gente tava falando, claro que é exposto por aquela fala do filme, mas, do Broken People Save Broken People, mas isso mostra como, como ele, o protagonista, se deixou levar por aquela situação, porque, na verdade, ele se deixou levar por aquela pessoa que tava passando por um problema, né, um surto psiquiátrico, né, e mostrando que ela tava vendo a realidade de uma forma totalmente distorcida, e ele também, por ele tá naquela situação, né. Ele tá, claramente, muito ansioso, ele também, ele tava passando por um psicólogo, né, ele tá um dia antes do julgamento da, talvez, maior cagada da vida dele. Então, ele ter se entregado tanto por aquela situação, né, e conseguido se deixar levar por, como uma pessoa que também tava passando por um surto psicótico, não tava enxergando a realidade direito, é, mostra como ele também não tava bem, né. Eu acho que isso é muito legal, dessa construção do personagem no filme, que é uma coisa que eu não senti tanto, comparando de novo, desculpa, mas não senti tanto no original, sabe, eu acho que a questão da culpa, tem um motivo do filme chamar culpa, né, é mais uma questão diferente. Nesse filme, eu acho que ele toca numa outra questão do personagem, sabe, tipo, a redenção é bem mais forte, de, tipo, poxa, eu tô fazendo merda mesmo, eu acho que é melhor eu me entregar, né, e reconhecer isso, né, reconhecer que, reconhecer que você tá mal, né, reconhecer que, tipo, você precisa lidar com uma situação, né, que você precisa lidar com uma situação que é muito ruim, né, que ele tá tentando fugir ali o filme inteiro, né, ele vai mentir no julgamento, ele vai, né, você vê tudo isso. Isso que você falou, Caio, eu acho que é muito, você tem muita razão nisso que você fala, quando você fala justamente sobre essa falta de, de, de um olhar dele, né, com a situação, e como ele se vê também na própria Emily, né, quando ele percebe o quanto desorientada ela tava e tal, e aí ele se vê também desorientado, porque é esse justamente o gatilho que vai trazer pra ele a vontade de que ele converse com o amigo dele e fala, viu, vamos, vamos jogar tudo no ventilador, vamos falar toda a verdade, foda-se, né, porque aí meio que ele toma consciência realmente do quão desorientado ele tava, né. Ele vai seguir a, a dica da Lumena e assumir os B.O., né, tem uma fala que eu acho legal do filme, ela fala pra ele, quando ele conta, né, ele fala que eu matei um cara porque, sei lá, eu podia, eu tava muito bravo, descontei nele, aí ela fala, foram as cobras? Ele, é, foram as cobras, aí essa frase eu acho muito legal, porque, tipo, é, as cobras, né, representam aquelas coisas que tão na sua cabeça que a cobra tem aquela coisa de ser, é uma coisa perigosa, assim, né, tipo, uma coisa meio ruim, assim, né, que tá dentro da pessoa, né, então é meio que, eu acho muito legal essa frase do filme, assim, que é essas cobras que ficam na sua cabeça, sabe. E aí que tá, né, esse que é justamente o gancho de um se conectar ao outro, né. Por isso que eu acho interessante que no momento em que ele expõe que ele tá fissurado pelo caso dela, em que ele quer salvar ela e não sei o quê, porque seria a redenção dele, né, e aí ela vem com a frase clichê, né, do broken people save broken people, né, eu acho que isso que é legal justamente porque aí você tem uma questão de que é justamente isso, assim, tipo, você perde a noção de quem tava salvando quem, porque no final das contas ela acaba também direcionando, ajudando ele e salvando ele também, né, então meio que um faz o contraponto ao outro, e aí mesmo que ele queira vestir essa capa do herói, do cara que tá tentando uma redenção, porque daí ele vai salvar ela e tal, até o filme tenta mostrar isso, porque quando ele liga pra uma daquelas outras atendentes, a mulher fala, viu, já pegamos ela, ela tava lá na ponte, mas pegamos, tá tudo bem e tal, você fez um ótimo trabalho, e aí é o momento em que ele, tipo, ele desaba, né, ele vai pro banheiro, vomita e não sei o quê e tal, porque daí ele fala, não, eu na verdade, né, fiz o que eu tinha que fazer, era o meu trabalho, mas ela trouxe um gancho, um clique aqui pra mim que vai me trazer outra perspectiva da vida, né. E ele salvou o bebê também, né, se parar pra pensar. Porque eles falam que o bebê foi pra UTI, coisa que também não tem na original, mas enfim, porque europeus são mais fatalistas e, né, enfim. Tipo, é isso, tipo, então assim, além disso você tem, acrescenta o fato de que a policial chega e fala, ah, o bebê tá na UTI, aí ele fica, meu Deus, tipo, né, não tava morto, enfim. Enfim, tipo, entra uma outra camada também, né. Sim, e cara, sabe que quando começa a subir os créditos e eu vejo que o Ethan Hawke, né, faz aquele sargento que é um amigo dele, né, que o cara tenta ajudar ele ali e tal, eu na hora falei, caraca, é o Ethan Hawke, ele que tava lá e tal, é tipo, é uma coisa que você... Sabe o que eu acho legal também desse filme é que quando você tem os personagens, tipo isso, o Ethan Hawke, né, o próprio Peter Sarsgaard aí e tal, é, você tem esses personagens que se fossem, eles aparecessem, você ia desenhar eles de uma forma, mas o fato de você só ter o som, eu tenho certeza que a Emily de cada um de nós aqui é uma Emily diferente, entendeu? É uma Emily com traços diferentes, com cores diferentes, é uma Emily que pra cada um de nós é uma Emily diferente, isso é muito legal, cara. O próprio colega dele, né, o Rick também, tipo, quem que é esse Rick? Se você for olhar os atores que fizeram a voz, você começa a falar, ah, então ele poderia ser assim ou assado e tal. Não, mas quando você pega pela voz só, e aí é aquela brincadeira que acontece com a gente aqui, né, fazendo podcast, que às vezes a gente escuta o pessoal, nossa, eu não imaginei que você era assim, a sua voz era tão diferente. Tem até o Paul Dano no filme, é, no começo, né? Ah, é, quem que é ele? Também você nem imagina. O Paul Dano é o cara que, tipo, foi roubado por uma pessoa que fica, né? Ah, tá, claro. Tipo, ele não fala exatamente isso, né? Mas você vai entendendo, tipo, o papo, assim, né? E é engraçado no, enfim, de novo no, comparando, mas é porque é engraçado essa parte. No original é um, tipo, ele pergunta sobre ela, daí, tipo, o cara fala assim, ah, ela é do leste europeu. Que, tipo, seria, tipo, a origem, né, diferente dos clichês e das figuras, né, dessas figuras, tipo, na cidade e tal, na Dinamarca. Então, seria, tipo, elas são do leste europeu e tal. Mas é, tipo, é engraçado, né? Tipo, depois que você vê, você fala, cara, eu super veria o Paul Dano numa situação dessa, sabe? Num filme fazendo esse personagem, assim. Era o Urbis Parques, claro que tava. É. E tava fugindo. E o cara do joelho, o cara do joelho que liga pra ele e fala, você tem que mandar aqui, é uma ambulância, puta, eu caí, eu quebrei meu joelho. Aí ele, não, cara, faz alguma coisa, aí se vira, eu tô numa coisa mais importante, pega um Uber. Pega um táxi, vai pro hospital. Não, não, trai, manda uma ambulância, mas por conta de uma porra de um joelho, você quer uma ambulância? Joe, você tá bem? Você tá ligado? Tchau, eu tô ligado. Eu tô ligado. Tchau, eu tô ligado. essa é outra coisa interessante que daí é dos criadores mesmo que é justamente assim os caras pegam uma profissão que você teria que ter ali uma pessoa super equilibrada a pessoa liga pra você em situações de estresse absoluto, então você tem que ser o ponto de equilíbrio dessa pessoa você tem que ser aquela pessoa que vai trazer a calma, que vai falar pra ela pensar pra ela ter calma, pra ela respirar as ações que ela tem que tomar então tem que ser uma pessoa equilibrada e aí quando você insere nesse ambiente um cara completamente desequilibrado aí o caos tá feito por isso que eu achei tão legal essa brincadeira do caos em vários sentidos e seria também interessante ver, eu fiquei pensando depois como que no Brasil seria bem diferente porque no Brasil você tem números diferentes, não é um único número pra emergência você liga pra polícia ou se você quebra o joelho você liga pra outro número mas também é tipo eu fiquei pensando o quanto é assim ou não por exemplo o cara vê a localização sabe da pessoa ah é, é verdade não sei como que tá a tecnologia se é assim mesmo sabe e tem no original até também a pessoa vê uma bolinha e entende mais ou menos onde ela tá no mapa eu acho que deve ter isso sim é porque não é a localização exata até ele fala é a torre da onde a pessoa tá ligando é a torre que ela tá conectada então você tem mais ou menos uma noção da região mas é por isso que precisa do endereço até ele tem uma hora que ele fica lá ah eu não sei o endereço não sei, não sei ele vai tentar achar porque a torre ela dá um endereço aproximado só então você não tem como saber exatamente onde tá a pessoa você tem que fazer tipo uma triangulação ali pegar alguns pontos onde foi registrado chamada é tipo tanto que ele presume o lugar da estrada onde eles estão lá porque eu acho que de mudança de torre tipo ah se você tá saindo daqui indo pra essa você tá nesse entremeio aqui acho que deve é isso faz sentido acho que talvez seja assim mas sei lá eu tenho minhas dúvidas se é num lugar com telões e com computador gigantesco na frente sabe deve ser um computador normal imagino eu não sei se a estrutura necessariamente é assim sei lá vai também deve variar também de país pra país e tudo mais mas é interessante pensar isso no Brasil com certeza não é assim é então eu fico pensando no Brasil como que tipo as vezes que eu liguei que eu fiz ligação pra polícia as poucas vezes que eu fiz tipo não foi nem emergência nada me deu a impressão que tipo caiu na mesa do delegado sabe alô sabe não tenho não sei de onde é se for um trote ele cai mesmo porque essa impressão mas mas é por aí né tipo isso que é interessante também até sei lá de conhecer e tal mas eu acho legal como o filme é super tipo crível né obviamente em nenhum momento você duvida tem uma questão de fotografia que eu só queria fazer uma observação que o personagem do Jake Dillerall né ele primeiro ele vai trabalhar numa sala que é uma sala mais ampla cheia de telões na frente dele e tal tem outros atendentes ali do lado e tal e conforme ele vai ficando tenso com aquilo ele sai da sala e vai pra uma outra sala ali que daí é uma sala aparentemente menor e que daí não tem ninguém ali e tal que é onde ele ele vai se sentir mais à vontade pra tocar né a investigação dele e tudo mais o que eu acho interessante da parte de fotografia quando você começa o filme né que a gente tem essa essa primeira cena da cidade e aí você vai pra aquela aquela cena super clara dele dentro do hospital e tal depois ele se encaminha à sala dele senta lá e aí quando ele senta você tem na frente dele inclusive às vezes o Antony Fouca vai fazer um enquadramento dele de costas né então você tem aqueles telões na frente dele pegando fogo e tudo mais e ele no meio esse enquadramento ali eu já acho muito interessante porque você tá vendo justamente o personagem enquadrado pelo caos né então você tá vendo a situação a situação do lado de fora ali mas você tá vendo que o personagem ele tá conectado com aquilo inclusive né envolto aquilo que é o enquadramento que o Antony Foucault faz aí conforme vai continuando a situação e você tem a ligação da moça falando e tudo mais ele não faz mais esse enquadramento entende ele se afasta desse caos externo e aí ele começa a trazer a câmera sempre pra muito próximo do Jake Dillehall e aí ele vai trazendo vai mostrando ele ele pensando e tal e tudo mais e assim são detalhezinhos assim que ele vai fazer na parte de fotografia mesmo que eu acho que é interessante porque aí nesse momento em que ele ainda tá tentando desenvolver em que ele ainda tá tentando entender o que tá acontecendo ali a luz em cima dele é uma luz muito chapada assim sabe você tem uma luz muito clara em cima dele você não tem invasão de cor nenhuma nem nada disso porque ele tá inclusive desconectado né ele tá afastado da situação quando ele vai pra essa sala menor aí a luz muda completamente ele fica com um tom mais escuro o filme ganha uma tonalidade mais escura e aí ele faz uma outra coisa que é aquela luzinha vermelha né de quando ele atende o telefone e tal ganha uma projeção pra cima do rosto do Jake Dillehall que toma sempre metade do rosto dele então nesse momento você consegue ver claramente que ele tá completamente envolvido por aquela situação inclusive como é usado a cor vermelha né e são cores quentes cores que geralmente é pra simbolizar justamente a questão da paixão da raiva né então são sempre sentimentos muito muito viscerais assim aqui quando a cor toma metade do rosto dele você tá vendo justamente que ele tá envolvido por essa situação toda né ele tá envolvido ele tá com raiva ele tá com medo e tal e aí quando ele ele vai conversando e aí até naquela cena né que é uma cena que eu também acho muito boa que é quando ele confessa pra Emily o que que aconteceu que ele matou a pessoa e tal é a câmera ela fica meio parada e é nesse momento que você vê a cor vermelha tomando muito do rosto dele sabe ele tá muito envolvido por aquilo ele tá completamente sabe entregue por aquilo ali e tal então essas brincadeiras de cor eu acho muito bacana de fazer porque são isso que vai trazendo pra você essas nuances do temperamento dele né de como ele tá tanto que tem um corte ali que é quando termina o caso ele volta pro banheiro que é o banheiro claro frio e tudo mais só que daí ele vomita e aí tem outro enquadramento que é ele dentro do negócio ali da privada né ali e aí ele vomita liga pro amigo dele e quando corta a cena acabou o filme e aí vão surgindo aquelas notícias falando que o policial admitiu que matou e blá 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 a câmera vai fazendo uma aérea por toda a cidade e a cidade tá limpa sabe a cidade não tem mais nenhuma fumaça tá tendo um pôr do sol maravilhoso ali e ele vai caminhando né a aérea vai caminhando por uma rodovia então tá mostrando assim que ele encontrou um caminho sabe e aí as coisas agora tão mais claras e todo aquele caos se desfez entendeu então tipo é um detalhe até porque ele tinha combinado né com o amigo lá com o parceiro dele de eles cometerem perjúrio né na audiência né tinha toda uma historinha marcada lá combinada já e aí depois de tudo que rolou durante a noite ele viu que não era o caminho né que ele precisava enfrentar de frente enfrentar de frente que bosta mas eu acho que esse negócio das coisas estarem pegando fogo eu acho que é legal porque até aviso de gatilho aqui mas falando de uma coisa pessoal assim em momentos que eu tô muito ansioso é o que eu sinto que tem muita coisa pra fazer minha cabeça tá um caos é meio que essa sensação de tá tudo pegando fogo sabe aquele meme do it's fine que tem um cachorrinho no meio da sala tá tudo pegando fogo é meio essa sensação mesmo tá tudo pegando fogo cara tá tudo fudeu fudeu sabe é um caos eu acho que representa muito a cabeça dele naquela situação toda durante o filme no final dá aquele alívio assim de tipo ah apagou o fogo né tipo agora eu já vou aceitar e é isso vou enfrentar de frente eu acho que é aí que tá o detalhe de você ver quando o filme ele é um filme rico né as pessoas podem gostar ou não porque eu vi também muito isso assim eu vi gente fazendo brincadeirinha com o nome do filme né que é o culpado e as pessoas falando o culpado sou eu por ter dado play nessa bosta isso no twitter sabe então assim eu acho que é importante da gente quando assiste um filme seja ele bom ou ruim a gente justamente tentar entender né essas essas questões tipo o que o diretor quis colocar ali o que ele quis trazer e tal e nesse caso desse filme por ter sido um filme feito de uma forma tão rápida sabe com o elenco tipo super reduzido muito trabalho de áudio de som ali pra trazer essa imersão você vê que tem uma riqueza um cuidado pra contar a história e aí eu coloco muito do mérito disso justamente no no Anthony Fuqua porque ele é um cara que a gente já viu ele fazendo principalmente em filmes de ação né o cara que a gente viu que ele sabe ele sabe segurar bem uma ação sabe ele sabe ele sabe manter a atenção ele sabe colocar você ali tipo curioso pra tentar saber o que que tá acontecendo então eu acho que é um filme que que merece assim a atenção principalmente pra quem gosta realmente de cinema sabe fazer muito com pouco e aquilo eu acho que assim é um remake de um filme né europeu que obviamente muita gente não viu e né super compreensível também mas assim é um remake que tem um porquê né tipo ele tem uma adaptação ele tem uma ele acrescenta camadas a gente já comentou aqui né tanto no personagem quanto na questão de mudar de localização e claro que tem algumas coisinhas que a gente comentou também que diria que não diria que são piores mas são mais americanas né tipo assim são mais entram nessa seara de ser um pouco piegas ou exagerado aqui e tal que talvez né vamos dizer assim sai perdendo são pontos em que ele sai perdendo entre aspas em relação ao original mas ele acrescenta muita coisa e ele tem um porquê e eu acho que não tem problema a gente já comentou várias vezes aqui no podcast no cinemação que não tem problema nenhum fazer remake continuação sei lá prequel raio que o parta desde que você faça algo bem feito com um porquê com um propósito né com elementos que acrescentem algo àquela história original né eu acho que esse filme faz isso ele merece ele merece aplausos muito por isso sabe é pegar uma história criada por um dinamarquês e falar pô vamos colocar aqui e é isso sabe tipo a gente vê em muitos remakes que só servem pro americano não ler legenda que saem grandes horrores assim né tipo eu lembrei até recentemente do o segredo dos seus olhos que ganhou né que é um puta filmaço que ganhou um remake toscão assim sabe sem motivo nenhum entendeu e é isso tipo acho que pra fazer o exercício né do que é um remake que pode ser bom que pode trazer coisas novas né tudo bem vai ter gente que vai preferir o original vai ter gente que vai preferir esse tem gente que não vai gostar tá tudo bem mas a questão é ele tem um porquê ele tem uma algo por trás que faz sentido né e o fato dele ter sido gravado durante a pandemia acho que também dá um certo ganho no sentido de que é uma camada extra filme que a gente fala né tipo é uma coisa que tá só na produção pra quem souber e tal mas que pode até em algum momento virar um ponto importante daqui a uns 10 anos as pessoas vão olhar e falar ah esse filme ele foi feito na pandemia e tal né então também tem esse fator eu acho que sabe ele ganha nesses pontos muitos pontos isso é bem legal detalhe que o Antônio Foucault ele alguns dias antes de gravar ele testou positivo pra covid e ele teve que gravar fazer o filme todo isolado numa sala falando com a produção por um rádio numa van uma van desculpa e tem até tem até uma foto dos bastidores do filme que ele tá dentro da van assim com o radinho na mão vendo pelo telão assim as coisas que tão acontecendo porque ele não tinha como ficar dentro da produção então eu acho que isso é um um passo que dificultou muito a produção e que mostra que né teve que ser extremamente planejado pra pra funcionar bem né que você imagina o cara não tá no set ele tá vendo tudo pela tela né então pra um diretor acho que pode até ser bom né você tá vendo tudo pela tela você já tá vendo ali como é que tá ficando as coisas né você não tem aquele vício de eu estou no cenário deixa o diretor de fotografia lá fazer então eu acho que isso é bem legal de reconhecer do filme mesmo eu acho que A CIDADE NO BRASIL Plano detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui para dar uma dica para você que está querendo fazer alguma coisa diferente, seja ela qual for, você vai ter aqui algumas dicas para você seguir durante essa semana para aproveitar melhor. E Dani, vamos começar com você, podcast 435, plano detalhe, o que você trouxe de bom para a gente? Vou indicar duas séries, tem uma que eu estava indicando antes, acabei não indicando, que foi a quarta temporada, assim, é engraçado que é duas séries, uma que todo mundo que vê o gosta, pelo que eu saiba, e outra que acho que só eu vi, só eu gosto. A que só eu gosto, saiu a quarta temporada, que é a última, eu achei muito massa, é a Dear White People, né, cara, gente branca, sei lá, não vi mais ninguém comentando, teve gente que achou horrível a quarta temporada. Me lembro, eu ouvi dizer que é uma bosta muito grande a quarta temporada. Eu adorei, eu adorei, claro, ela é, na verdade assim, Dear White People inteira é tipo, meio estranha, né, dependendo do que você está procurando, você vai achar meio esquisita. É, eu confesso que eu, eu assisti, pra mim não pegou, cara, eu parei na primeira temporada e nunca mais. Ela tem, ela tem. Eu parei no piloto, gente. É. Não sou racista, beijos. Mas tipo, ela é, mas é isso, ela é irônica, ela é estranha, ela é meio esquisita e tal. Nada no mundo supera o quinto episódio da primeira temporada, que é dirigido pelo Barry Jenkins, que é um episódio muito foda, mas enfim. Mas a quarta temporada, tipo, eles se transformaram num musical, provavelmente porque ele falou assim, foda-se, vou fazer um musical, já que é a última temporada, vamos cantar. E do nada as pessoas saem cantando, a maioria são músicas, tipo, né, são músicas que já existem e tal. Tem uma que é do NSYNC, é sensacional. Quando eles começaram a cantar, eu falei, meu Deus, NSYNC, NSYNC, que é o bye 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 lá, né. E é meio que, tipo, tem um futuro, né, tipo, você passa num futuro e eles estão relembrando coisas que aconteceram no último ano da faculdade. Esse futuro é um futuro, tipo, que tá todo mundo em lockdown, com umas máscaras muito loucas, tipo, um futuro meio, tipo, é a quinta pandemia, sabe, que existe no mundo e tal. Muito bizarro, assim, e tipo, e eles ficam lembrando das coisas e eles vão remontando coisas que aconteceram no último ano. E é aquilo, né, tipo, umas coisas meio estranhas, um tom meio irônico, os personagens, né, tipo, encaminhando pro final da faculdade, tentando descobrir seus rumos e tal. Cada um vai pra um lado depois nesse futuro e aí eles vão se reencontrando. Pra quem viu todas as temporadas, vale a pena. E se alguém tiver curiosidade de conhecer a série, acho que vale a pena agora que ela fechou toda, né, tipo, ela terminou na quarta temporada. Enfim, eu acho que ela é bem diferente, é bem legal, mas ela é isso, ela é bem diferente mesmo. Ela é, tipo, muito doida. Tem gente que não gostou do musical. Eu achei massa porque, tipo, ela meio que não tá se levando tão a sério e acho que é por aí, sabe. Mas enfim, e agora vamos para a série, a minha segunda dica, que é a série que todo mundo ama, com muita razão, porque ela é muito maravilhosa. Que é Ted Laço. Eu comecei a ver Ted Laço. Sai daqui que você roubou a minha... Você roubou pra um detalhe? Com licença, por favor. Sorry. Com licença. Pode indique a segunda temporada, então, que eu tô indicando a série como um todo, porque eu só vi a primeira, ainda não vi a segunda. Você roubou? Mas ela é muito foda. Rafael, por favor, o cara vai ter uma reclamação aqui no saque. Está aberto, Edu. Obrigado. Então eu vou começar, depois você termina falando da série. Assim, é uma série good vibes, né, tipo, não tem coisas, tipo, super sérias acontecendo. E você vai conhecendo os personagens aos poucos e se apaixonando por eles. Todos são, tipo, super carismáticos, mesmo os vilões. Vilões, entre aspas, né, mas até eles são, tipo, legais. Enfim, é sensacional. Tipo, o cara, treinador americano que não tem nada de futebol porque treina outros esportes, vai pra Inglaterra treinar um time de futebol. E ele é, tipo, a pessoa mais legal do mundo, mais incrível do mundo, mais doce do mundo, mais foda do mundo. E ele vai lidando com os problemas, enfim, enfrentando os problemas típicos de um time de futebol. E aí você tem, tipo, todo um porquê da dona do time, né, da mulher que comanda lá o time, querer que só dê merda. Daí ela meio que sabota ele, pelo menos nessa primeira temporada, né. E aí você vai conhecer os personagens e vai se apaixonando por eles e eles vão... Você vai entendendo por que eles são do jeito que são. É, tipo, ela é bem humorada, né, tipo, de humor, claro, de comédia, mas ao mesmo tempo ela é muito pra, tipo, trazer esperanças pra humanidade, né. Tipo, tudo tem solução, as coisas dão certo, as pessoas vão aprendendo com os erros. Não sei explicar, é muito apaixonante essa série, muito apaixonante. E é isso, assistam. Tem na Apple TV Plus e tem na Locadora do Paulo Pê. Muito bom. Locadora do Paulo Pê. Muito bom, muito bom. Então tá aí, ó, duas séries que o Dani trouxe pra gente. Vamos lá, Edu, vai complementar esse Ted Lasso aí, vai trazer mais duas. Como você quer fazer? Vou complementar dizendo que Ted Lasso é tudo pra mim, né. É maravilhosa, terminou a segunda temporada, já estou triste aí, né, porque agora não tô sabendo lidar com essa ausência. Então vou rever as duas temporadas. Nessa segunda temporada é legal porque eles aprofundam alguns temas interessantes, como depressão, síndrome do pânico, né, que é até uma coisa que a gente não vê muito esportistas falando, né, sobre. Então acho que eles trazem umas ideias legais, assim, uma temática legal. E, cara, não tem como você não amar todos esses personagens, são incríveis, assim, são maravilhosos. É uma série pra você ver com um sorrisão, assim, você ri e você chora. Você nunca imagina que você vai ver uma cena onde tem, cantando uma música do Rick Castle e você está chorando, copiosamente. Ted Lasso faz isso com você, né. Então, é, sem palavras, é muito maravilhoso, muito incrível. Mas isso não conta como o meu plano de detalhe, não, porque o plano de detalhe de Daniel já estava dando um adendo. Ok, ok. É, meu primeiro plano de detalhe é uma série nacional, olha aí, quem diria, né, que ponto chegando. É, que tá no Prime Video, né, chamada Dejuntados, né, ela estreou, acredito que na semana passada, na semana passada, se não me engano, ela estreou, né, no Prime Video, ela é criada e produzida pela Daniela Valente, né, vocês vão lembrar ela de alguns papéis na televisão, Zurra Total, né, ela agora mora nos Estados Unidos e aí junto com a parceira dela, ela criou essa série que se passa num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, aonde tem esse casal, o Caco e a Camila, que viveram um grande amor, né, se casaram, se amaram, e depois de sete anos de casamento, eles decidem se separar. E pra eles poderem seguir a vida deles, o que eles querem fazer? Eles querem vender o apartamento, só que o apartamento tá cheio de dívidas e parcelas atrasadas, logo o apartamento não pode ser vendido. Então eles são obrigados a coexistir juntos dentro desse apartamento. Então, a partir dessa premissa, eles vão trabalhando, assim, vários temas, né, tem um pouquinho de crítica social, não é crítica social foda, mas tem crítica social, tem um debochezinho com essa galera de classe média que se acha melhor que todo mundo, tem gente falando em inglês porque mora na Barra da Tijuca, e os personagens são muito carismáticos, eu não disse quem são os atores, né, Letícia Dias, né, Letícia Dias, e agora fugiu o nome, sempre esqueço o nome do menino protagonista, gente. Gabriel Godoy. Exato, eu sempre confundo ele com o Gabriel Leone, mas o Gabriel Leone é o Dom, da série do Pedro Dom. O Gabriel Godoy também tá aí em Homens, né, grande comédia também, maravilhosa, o Fábio Porchat. São sete episódios de 22 minutos, então você come a série muito rápido, eu já vi ela duas vezes, e eu acho ela muito legal, fora disso, tem o Yuri Marçal, tem a Letícia Snardi, tem a Dani Suzuki, tem o Romulo Arantes Neto, um elenco bem legal, a temática é bem legal, e ela é toda estilizada, né, o apartamento é estilizado, as paletas de cores, e o mais legal é saber que a série se passa tecnicamente no condomínio, na barra, mas foi gravada no Uruguai. Olha! É bem interessante, né, essa perspectiva. E é muito, muito, muito gostosinha de ver, assim, gente, assistam, vejam. Legal, legal. E saindo, né, do positivo, vamos pra um negócio que não é que seja negativo, gente, não me entendam mal. Mas se você tá num momento triste da sua vida, num momento pesado, né, eu não recomendo você assistir, mas se você se garante, assista a nova minissérie aí, né, já nem tem uma nova, porque já passou duas semanas, né, da dona Netflix, que é Made, que ela vai mostrar ali a vida, né, da Alex, que é uma jovem mulher que vive num relacionamento abusivo, a mãe dela tem problemas, né, tem bipolaridade, então é uma pessoa que não teve um ambiente estável durante o seu crescimento, tá presa nesse relacionamento abusivo, e aí ela decide dar um passo pra fora desse mundinho, né, quando uma situação acontece, e ela acaba indo trabalhar limpando casas, né, tá aí o Made, né, que é de doméstica. Então ela vai trabalhar aí limpar casas pra poder dar uma vida melhor pra filha dela, né, que é a grande força motriz dela, que faz as coisas acontecerem. Então a série tem aí umas temáticas bem legais, né, justamente essa questão da violência contra a mulher, principalmente focando na violência psicológica, né, não necessariamente a violência física, mas tem um traço muito forte da violência psicológica, de como a mulher fica presa nesse ciclo, né, eles até falam em algum momento lá de que algumas mulheres vão pra um abrigo sete ou oito vezes até terem força de realmente deixar aquele relacionamento pra trás, então eles levantam essa questão. Também falam muito da questão do subemprego, né, nos Estados Unidos, de como as pessoas são mal remuneradas, mal pagas, e também da questão dos benefícios, né, que os americanos recebem lá, e que pra você ter direito a um desses benefícios é assim, uma burocracia inacreditável, tem aquelas pessoas que são homeless, né, que não conseguem ter o seu lugar pra morar, não conseguem ter um lugar pra se estabelecer, porque tudo é muito difícil, e tem a Andy McDowell, né, que faz o papel da avó, e a protagonista é a Margaret Palley, que por acaso é filha da Andy McDowell. Ah! É, e aí são dez episódios, dez episódios de uma hora, são episódios longos, né, é o que eu falei, pra mim, eu demorei bastante tempo pra poder, assim, estar conectado com a série, porque ela é uma série muito pesada, muito pra baixo, assim, mas é interessante, sabe, de você ver todas essas temáticas reunidas ali e tal, até a Ava Duvernay tava recomendando esses dias no Twitter, né, mas eu acho que é bem legal, né, made. E produzida pela Margot Robbie. Margot Robbie, a produtora, exatamente. Muito bom, cara, eu tô com essa série na minha lista aqui pra assistir também, tô bem curioso em relação a ela. Olha aí, também quero ver. Uma comédia e um drama pra vocês que eu trouxe hoje. Pois é, pois é, o meu plano de detalhe vai seguir essa linha. Não, mas eu queria recomendar, né, nem o plano de detalhe, porque eu não vi, então eu não posso dizer se é bom, mas com certeza vai ser uma merda, que é, eu sei que vocês fizeram no verão passado, no Prime Video, que estreia sexta-feira, gente, vejam que vai ser horrível. Nossa, vai, não tem nada de bom pra sair daquele filme, se vocês fizerem milagre. Não, o trailer da série é horroroso, então não tem a menor chance de ser boa, não tem. Vai ter logadinha sobre ele? Com certeza, na próxima semana, já tá na pauta, ó, sucesso demais. Aí, aí sim, aí sim, porque às vezes eu decido as séries que eu vou assistir pelo logadinho. E é a forma correta, porque a gente, a gente fala daquele nosso jeitinho, mais, né, mais descontraído, mais solto, mas o que eu recebi de feedback é que as pessoas identificam que é uma coisa muito genuína, uma coisa muito do coração. Exato. Se gostou, gostou, não gostou, não gostou, você pode não concordar, você pode ficar triste, ficar chateado, mas é isso, o que importa é o meu coração é puro. É isso, exatamente, exatamente. E fora que você tá fazendo um trabalho de curandoria lá pra nós também, né? Você se propõe a assistir essas porcarias pra gente. Exato. O que a gente, a quantidade de coisa que a gente assiste por semana é desesperadora. Qualquer hora eu vou, o meu elenco vai se demitir, porque é muito difícil pra eles, assim, gente. Mas eu também não fujo da raia, não, se eu peço pra eles ver, eu assisto também tudo. Porque é muito complicado, muito complicado. Caio, vamos lá, sua estreia aqui com a gente, o que você trouxe de bom aí pra indicar pros nossos ouvintes, pra gente poder assistir ou ler ou fazer alguma coisa aí durante essa semana? Então, eu trouxe, na verdade, tem duas dicas aqui que são relacionadas com o filme que a gente tava comentando, O Culpado, pra quem curte suspense, essa pegada, assim, de filme, gostou do filme, que é mais, eu tenho uma indicação pra fazer de um filme que a gente já comentou aqui mais cedo, que era O Enterrado Vivo, que é um filme que eu gosto muito e que me lembrou muito O Culpado, quando eu assisti, que é um filme do Rodrigo Cortez, é um diretor espanhol, que fala sobre um um cara que morava no Iraque, trabalhava no Iraque como caminhoneiro, e ele é atacado por um grupo de iraquianos, né, não vou falar terrorista, porque até isso é uma discussão do filme, mas, e aí, quando ele acorda, ele tá dentro de um caixão de madeira enterrado, só com um celular e um isqueiro. Então, é, o filme todo se passa dentro daquela caixa de madeira, é extremamente claustrofóbico, e o cara tentando decifrar onde ele tá, e ligando pra quem ele pode, fazendo o possível, até, né, ele conseguir ali ter ar pra aguentar. E nesse filme a gente tem o protagonista, que é, só tem uma pessoa, né, que mostra, que aparece na imagem, que é o Ryan Reynolds, o nosso Deadpool, aí, hoje em dia. E, cara, é um filme muito legal, eu assisti ele já umas duas, três vezes já, porque eu assisti uma vez, quando estreou, já teve umas duas vezes que eu revi ele, que é um filme bem legal, eu curto bastante suspense, até lá no canal eu sempre comento bastante filme de suspense, terror, que são os gêneros que eu mais gosto, e esse acho que é um filme bem legal, assim, ele não envelheceu mal, como acontece, geralmente, com alguns filmes que a gente assiste quando é mais novo e tal, acho que pra quem curtiu a pegada do filme O Culpado, pode ser um filme bem interessante aí, não sei se vocês já assistiram esse filme. Já, já, eu acho que saiu, mas não revi mais. Eu assisti, inclusive, com a bombinha de asma, que eu nem tenho ar, eu assisti com a bombinha de asma. É desesperador, né, ele tentando respirar lá dentro, né. Agora, esse filme tá em algum lugar, Caio? Não, né, eu não sei se ele tá em alguma plataforma, né, porque eu procurei aqui, não tô achando, tô achando que abandonaram esse filme por aí, viu. enterrado vivo. E é verdade, eu dei uma dica meio bosta que a pessoa vai ter que se ver, tudo bem. Fica tranquilo, tá, tá na locadora do Paulo Coelho. Vocês sabem, gente, vocês sabem onde dá pra ver. DVD. vai no blockbuster aí. Convenhamos que nunca foi problema, né, no Brasil pra ser assistido. É. Ouso dizer que tem completo no YouTube dublado. Boa noite. Ó, ótimo. Tá aí, tá aí. É, ele que tá dizendo, tá, gente, eu não falei nada, não. E a outra dica é um jogo que eu tento indicar que também vai meio que nessa pegada investigação, policial e tal, que é um jogo que chama Her Story, que você encontra pra comprar na Steam. Deve ter em outros lugares também, mas eu joguei pela Steam. Que ele é um jogo, ele é muito diferente, assim, de muita coisa que eu já joguei. Você tem acesso a um computador da polícia várias filmagens de uma entrevista de uma mulher. São sete entrevistas, né, e são vários cortes, assim, dessa entrevista dela com a polícia. E é você investigando esse caso que ele tá meio que pra ser enterrado. O que acontece? Você tem que buscar pistas pelo que ela tá falando pra você procurar dentro dos arquivos da polícia essas pistas, por exemplo, você joga uma palavra lá no buscador que ela comentou de, sei lá, ah, meu nome é tal. E aí você coloca o nome dela. Aí, ou alguma coisa que ela citou que aconteceu, você coloca a palavra chave, sabe, que nem você faz no Google. Então você tem que ir achando esses arquivos, esses vídeos, pra ir conseguir ir ligando a história e entender o que que ela fez, o que que aconteceu. Eu não vou falar exatamente sobre o que que se trata a história, porque o interessante é você jogar pra descobrir que é essa questão do jogo. Você começa meio que sem saber nada mesmo. Então é um jogo bem legal pra quem curte suspense investigativa, assim, que é uma experiência interativa com isso. Só que ele não tem uma tradução oficial em português, né, porque ele é todo inglês, né, e como é um jogo que é muito baseado em diálogo e tal, acredito que pra quem não manja de inglês pode ser difícil, mas você encontra traduções na internet, aí não é difícil, só você jogar no Google aí tradução, Her Story, que vai aparecer traduções em português, brasileiro bonitinho, não oficiais, claro, mas pra quem quiser jogar acho que já ajuda bastante, porque é um jogo que se baseia muito em texto, né, em interpretar o que ela tá falando. Vocês terem noção, eu joguei esse jogo com um caderno do lado e eu ia anotando as coisas, assim, pra saber o que pesquisar e tal. Foi um jogo que eu gostei bastante. E toda pesquisa que você faz é dentro desse computador aí? Sim, é como se você estivesse dentro do computador da delegacia. Que legal, cara. É muito legal esse jogo. E foi feito por um produtor independente, né? E é um jogo rápido, assim? Ah, acho que sim, eu terminei ele em umas 3 horas. Ah, é rapidinho ainda. Ah, 3, 4 horas. É, ele é bem curtinho, porque ele é bem um jogo independente mesmo, sabe? Bem produção pequena, assim, mas é tão bem feito, é tão legal, assim, a ideia, sabe, como ele constrói aquilo que eu acho que vale muito a pena jogar. Ele tá com 20 reais nesse time, então quando tiver uma promoção aí você encontra ele por bem menos, assim. Porra, sensacional. olha aí, dica diferente, não é comum a gente ter dica de jogo aqui. É, acho que foi a primeira, viu? É, eu jogo bastante, então... Porra, demais, 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 muito legal. Bom, pra fechar, né, o plano detalhe dessa semana, eu trouxe duas, dois planos detalhes aqui, um deles, eu queria dar esse plano detalhe com o Edu presente, porque, só gratidão ao Edu, viu? o Edu me apresenta coisas que eu fico muito contente, assim, e uma dessas coisas é Queer Eye. Queer Eye é uma série que eu assisto, cara, eu vou dormir feliz. É sobre isso. É a alegria, é o chorinho, né? É, é. Um quentinho no coração. Um quentinho no coração, exatamente. É um reality, assim, né? A gente tem ali cinco caras ali, que cada um dentro da sua especialidade, é um makeover. Makeover, é, exatamente. Então, a gente tem o Jonathan, o Anthony, o Caramo, o Tam, o Bobby, cada um tem uma especialidade diferente, e o que que eles fazem, basicamente? Eles vão ali, andando pelos Estados Unidos e tal, e vão encontrando pessoas que têm alguma dificuldade, né? Mudança, estão estagnadas, estão querendo fazer alguma coisa, e não estão conseguindo e tal. E esses caras, com todo carinho, toda, sabe, toda paixão, todo amor ali, eles entram na vida dessas pessoas e mudam completamente a vida delas, assim. Então, aqui no Brasil, né? Ficou conhecido como Cinco Fabulosos e é muito legal, assim. É uma série rápida também, quer dizer, rápida mais ou menos, né? Tem ali seus 40, 50 minutos, os episódios, mas é muito legal a construção, sabe? Então, um é especializado em decoração, o outro em comida, o outro em vestimenta. O Bob é o que trabalha de verdade. O Bob é o que trabalha de verdade. Que absurdo. O caramba, é o que sempre dá palestra, né? O caramba está na quarta temporada de White People, só para... Olha aí, olha aí, mais uma... Caramba, apareceu até em Selling Sunset, né? Desocupado que ele está, né, menino? Dez anos passando essa temporada aí, nove anos no Texas, né? Por causa da Covid. Mas até Selling Sunset, ele vir dizendo que queria comprar uma casa onde desce para ele botar um balanço, para ele transar com o marido dele, olha uma loucura. Olha aí. Maravilhoso. Cara, mas eu acho uma delícia, assim, e é o que eu tenho assistido um pouco antes de dormir, sabe? Eu vou... Ah, quero assistir alguma coisa leve, mais tranquila e tal. Bota um episódio de Queer Eye ali, os episódios são independentes, né? Então, você vai, assiste, é um reality show, né? Não existe prêmio nem nada. E é muito legal essas conversas, né? Que eles têm ali no meio, como as pessoas se reconectam com elas mesmas. Então, eu acho que para quem quer dar uma boa relaxada, Queer Eye é uma ótima pedida. E eu queria falar justamente pelo Edu estar aqui, porque foi o Edu que recomendou isso daqui uma vez aqui no Cinemação. Eu coloquei na minha lista, fui lá assistir o primeiro episódio, já chorei, segundo chorei mais ainda. E eu estou já, sei lá, segunda, terceira temporada aqui, e continuo assistindo e chorando. Todos os episódios, inacreditável. Pula só a temporada do Japão, porque a temporada do Japão é ruim. É, essa daí eu comecei a assistir e parei, realmente. É ruim a temporada do Japão, ignora. É como se não existisse. Exato. Menino, não tem, olha que coisa. Exatamente. E aí, para complementar, Já que, vou fazer um balanço aqui. Tem uma outra série, uma série documental. A locução, quem faz a locução da série, é o Pinter Dinklage, que é o conhecido como o anão do Game of Thrones, né? Ele que é o narrador da série. Pessoa com ananismo. Desculpa te interromper. Pessoa com ananismo, que uma vez eu falei anão num vídeo meu. Ah, boa. Porque é daquele filme da Netflix lá que ele fez, eu esqueci o nome. Sei, sei. Que até ganhou o Globo de Ouro lá. E aí eu falei, o anão do Game of Thrones, aí vieram me explicar que era errado eu falar. Então é Pessoa com ananismo. Pessoa com ananismo. Então tá aí, tá corrigido. Pessoa com ananismo, que é o nosso querido Peter Dinklage, talentosíssimo. E ele faz a locução do Como Se Tornar Um Ditador, que é uma série documental da Netflix, né? Que busca responder uma pergunta intrigante e sempre atual, né? Que é o que é realmente necessário pra você virar um grande líder autoritário? O que é preciso? Quais são as características que essas pessoas costumam apresentar, né? Como que se dá essa ascensão delas ao poder? E aí ele vai tentar decodificar isso pra gente. Então eles vão pegando exemplos e vão mostrando. Aí obviamente que passa ali, né? Pela trajetória de algumas figuras célebres ali do século XX, como o Adolf Hitler, o Stalin, o Gaddafi, né? E tantos outros, o Saddam Hussein e tal. Enfim, passa por vários líderes desses. E cara, a receita tá lá, entendeu? Tá lá. Você assiste aquilo ali, você fala assim, ah, então é isso que precisa fazer? Ah, então tá ali, tá ali a receita. E é impressionante, assim, como eles têm características muito comuns, né? E aí eu vou deixar essa provocação aqui pra você assistir, tentar ver se você de repente lembra de algum líder governamental que de repente pode ter algumas características, né? De autoritarismo, tirano e tal. É, às vezes lembra, né? Mas, né? Fica aí pra você pensar, né? Pra próxima eleição. É, fica aí, pensa, pensa, né? De repente, o que será? Um cara que é populista, né? E tal, aquelas coisas. Vai lá ver. Eu acho que é uma série muito legal e ela é muito bem desenhadinha, assim, sabe? Ela não é maçante, não fica pegando, tipo, fatos históricos ali, fica, sabe, se debruçando muito tempo em cima. Não. No primeiro episódio, por exemplo, ele vai contar, por exemplo, sobre a ascensão do Adolf Hitler. Então, o que foi que ele foi fazendo, né? Pra chegar até virar o grande líder, né? Na Alemanha e tal. E aí eles vão fazendo esses comparativos. Tipo, ah, veja que o Hitler fez isso e quando o Hitler fez isso, quem fez algo muito parecido foi o Saddam Hussein, quando ele pegou e fez isso, isso e isso. ele fica dando esses exemplos. E aí fica muito claro, assim, sabe? Como você consegue identificar um tirano, um autoritário e tal nesse meio político que é muito importante a gente sempre estar atento, né? Afinal de contas, acho que todo mundo gosta de uma boa democracia, não é verdade? Então, fica essa dica aí pra vocês. Tá na Netflix, facinho de assistir. tem lá uns 30 minutos, é rápido também, cada episódio. Série documental com locução do Peter Lucas. Chegando aqui no final do podcast, podcast Cinemação 435, batemos esse papo aqui sensacional sobre Ocupado, um papo que a gente estava devendo pra vocês aqui de uma estreia, de um filme que estava bombado aí nos streamings e tal. E a gente queria vir aqui conversar sobre esse filme que tem tantos elementos diferentes, né? Pra ser discutidos. E a gente não conseguiria fazer isso sem o nosso querido Caio que veio aqui estreando. E Caio, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui. Pela primeira vez. Espero que você volte mais vezes, que você tenha agenda aí pra atender a gente, vir aqui bater um papo com a gente. e deixa seu convite aí. Quem quiser ver seus vídeos, acompanhar suas redes sociais, acompanhar você, né? O que você tem feito e tal. Onde que te encontra aí nas redes sociais e tudo mais? Eu que agradeço de novo. Foi muito legal o papo. Gostei demais. Se eu rolar outro convite, com certeza, eu topo. Quem quiser conhecer o meu canal lá no YouTube, é sessão comentada, sessão com dois S's. Eu não sei porque tem gente que procura com cedilha. E é sessão de cinema. Lá eu faço crítica de filme, toda semana. Eu tenho crítica de série também. Então, tô fazendo bastante crítica ultimamente. Principalmente agora no Halloween, que tá saindo muito filme de terror, suspense, que eu gosto. Então, tá tendo muita crítica. Ou também, você pode me acompanhar no Instagram, que lá eu também troco bastante ideia com os seguidores lá, conversando sobre série, filme, coisas que às vezes eu não comento no canal, eu comento no Instagram e vice-versa. Então, meu Instagram é arroba Caio da Aquino. Caio da Aquino, como se fosse D Aquino, só que sem o E. E é isso, gente. Obrigado pelo convite aí, foi muito legal o papo. Valeu. E parabéns pelo podcast aí, porque 435 edições, realmente, muito trabalho, velho, muito trabalho. São os guerreirinhos. Minha nossa história. É semanal a periodicidade? Semanal, né? Semanal, é. Nossa senhora, 435 semanas. Pois é. Muito bem, parabéns. Legal mesmo. Quase 10 anos fazendo podcast. Prazer em participar. Valeu, Caio. Certamente, em breve, você vai estar aqui com a gente de novo. Foi um prazer ter você aqui. E, Edu, não é preciso dizer, né, o tamanho da felicidade que a gente tem quando você vem aqui bater esse papo com a gente. Sempre carismático. Cara, é muito legal ter você aqui. A gente adora. Muito obrigado. E deixa também o convite, Edu. Quero agora aquele convite muito bem feito, porque estamos aí a véspera do episódio 300, hein, do Logadinho. Exato. Exato. Domingo, né, se você estiver ouvindo o lançamento, né. Se você não estiver ouvindo também, você pode ouvir também, já deve estar no 302, 305. Mas, né, desse domingo agora, né, de agora que você está ouvindo o lançamento, Logadinho 300, né, uma edição especial, sensacional. Eu acho também. Se for ruim também, vocês fingem. Que é o que a pessoa faz lá lá, ela finge. Vai estar bem divertido, né, vamos celebrar aí. Eu falo que 300 edições não significa nada, porque somando os podcasts, tudo são 376, né. Mas, de Logadcast, vamos chegar à edição 300, então, sucesso demais. Lembrando que o Logadcast está aí no seu feed todos os domingos, né, disponível em todas as plataformas. Que bonito, que alegria, que beleza. Em algum momento vai voltar, eu deixo a assistir show, né. E eu queria fazer um pedido aqui emocionado, né. Estamos aqui entre família, entre amigos, queria fazer um pedido emocionado. Se, é porque vai cair na sfera do Cinemação. Certo. Além de eu estar no podcast do Oscar, que é tradição já, tanto a tradição quanto o Papai Noel vídeo, é 25 de dezembro. Exato. Se for rolar um podcast sobre pânico, estamos na área. Ó, olha aí. De repente, né, começa a surgir mais apoio, né, lá no apoio, assim, no padrinho e tal, e de repente a gente não tem mais férias. Fica a dica. Seria maravilhoso, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. E eu todo ano me programo, falo com o meu elenco, falo assim, gente, vamos tirar férias. Aí todo ano eu invento alguma coisa que a gente acaba gravando o janeiro inteirão de esquerda. Não, tá certo, tá certo. Cara, parabéns pelos 300 episódios do Logado. Vocês merecem esse sucesso, vocês merecem, sabe, vida longa e próspera pro Logado. Então, parabéns. A gente sabe o quanto é difícil. Parabéns também aqui pro Caio, né, que tá aí também fazendo vídeo abessa aí pro YouTube, que também é complicado, tanto que a gente nem se mete a besta a fazer vídeo, porque a gente sabe que é complicado. Então, parabéns aí pra vocês por, né, estarem produzindo tanta coisa legal aí pro audiovisual e ajuda, né, a fomentar o audiovisual e isso que é o mais importante. Então, parabéns pra vocês. Dan, muito obrigado também pela sua presença aqui. Mais um podcast gravado com louvor. Valeu, eu que agradeço. Obrigadão, Caio, pela participação. Obrigadão, Edu, por ter vindo mais uma vez. E é isso, gente. Vamos todo mundo tomar banho toda semana, todo dia, no caso, e ver bons filmes e é isso da semana que vem. Fica a dica, Jake, né? É isso aí. O podcast CinemaSol 435 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.